Música Agora, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Bate Livre. Hoje vamos discutir a família e o resgate dos valores cívicos. E são nossos convidados esta noite, a reverenda doutora Teresa Neto, muito boa noite. Boa noite. Doutora Maria de Carção Vimenta, boa noite. Boa noite. O doutor Bangula Catumua, muito boa noite. Boa noite. E o doutor João Paulo Ganga, boa noite. Boa noite. E é consigo que eu comece. Nós, ao longo desses anos, virou lugar comum falar-se da necessidade dos resgatos de valores morais. E a questão que se coloca permanentemente é, afinal, que valores é que precisamos resgatar? Que valores é que foram perdidos e que valores é que devem ser resgatados? Bem, em primeiro lugar temos que compreender que os valores mudam da época para a época. Os valores não são estáticos, são dinâmicos. E, portanto, quando se fala do resgate dos valores, estamos a falar de uma matriz e damos a sensação que os valores são estáticos, que eles nunca mudam. Mas os valores mudam. E há três pilares fundamentais na compreensão dos valores numa sociedade. Em primeiro lugar, os valores alteram-se de época para a época. Cada época tem o seu valor, tem a sua forma de abordar a realidade e a vida. Por outro lado, há um aspecto que tem a ver com o meio social. Ou seja, o meio social determina os valores que nós temos. Quer dizer que duas pessoas que vivem em diferentes meios sociais acabam por ter valores diferentes. Estamos a pensar, por exemplo, numa família do meio rural e uma família do meio urbano. Por causa da envolvência social, uma pessoa iletrada e uma pessoa letrada, ainda que tenham a mesma idade e vivam numa mesma época, acabam também por ter valores diferentes. Depois, há outro elemento, que é o elemento da subjetividade. Os valores são subjetivos. Significa dizer que numa mesma casa, de mães e pais com três filhos numa família nuclear, nós encontramos que os filhos absorvem os valores de forma diferente. Apesar de haver uma mesma matriz identitária, porque são filhos da mesma família, mas os mesmos filhos acabam por ter depois valores diferentes. Portanto, falar de valores em sociedade é preciso compreender. compreender a época, compreender a subjetividade individual e compreender também o meio social. O que é que nós estamos a falar do resgate dos valores? Estamos a falar de uma sociedade mais igualitária, de valores que produzam bem-estar social, que produzam uma sociedade mais saudável. Porque há um elemento que é consensual na nossa sociedade. Há uma crise de valores no meio da família. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que a família angolana tem alguns desencontros. Nós não estamos a ter a família, porque a família é um reflexo da nossa sociedade. Quer dizer que a sociedade que nós estamos a viver não está a satisfazer. Por isso as pessoas encontram muita da sua insatisfação na própria família. Mas a família tem vindo a mudar com a sociedade, porque a sociedade é um conjunto de famílias. A família que nós tínhamos há 20 anos não é a mesma que temos agora. E vamos explicar rapidamente porquê. Em primeiro lugar, porque o poder patriarcal deteriorou-se. Ou seja, nós tínhamos uma família que assentava essencialmente no patriarcado. O homem mandava em casa, o homem trazia dinheiro para casa, o homem era o chefe da família, o homem era o centro das atenções. A mãe em casa chegava o pai, tirava os sapatos, tirava a gravata. O homem era o rei da família. Este tempo do patriarcado, enquanto afirmação da masculinidade, já não é o mesmo. Saímos do patriarcado e temos evoluído para essa família conjugal moderna, onde a mulher já não é subordinada do marido, mas partilha as mesmas responsabilidades. Devido ao quê? A divisão social do trabalho, por um lado, porque a mulher hoje partilha do mesmo espaço econômico, social, financeiro, cultural com o homem, mas por outro lado, porque também a relação entre pais e filhos alterou-se. Ou seja, em casa, o pai é questionado pelos próprios filhos. O pai é obrigado a prestar contas, se assim podemos dizer. E, portanto, há uma redução do poder do homem. Portanto, nós não temos a família que tínhamos que assentava no patriarcado. Dizer que, então, para se compreender a nossa família e os problemas da família, é preciso compreender os elementos constitutivos da família. Estamos a falar do pai, da mãe, dos filhos, a relação entre eles, a sociedade e a sua envolvência, a questão econômico-financeira. Portanto, temos que compreender a família angolana olhando para os vários atores que fazem a sociedade angolana, a escola. Portanto, é preciso que esta visão, que é importante, do resgate dos valores cívicos e morais, se faça olhando para a nova realidade, que é a nova família angolana. E só para terminar, dizer que falar também da família angolana é olhar para a pluralidade das famílias, porque não há só uma família angolana. Mercê das regiões, das especificidades locais, de nós sermos um país que vem de, um Estado que vem de reinos. Portanto, falar da família angolana é falar de uma pluralidade de situações que não engloba apenas um estereótipo ou uma visão que a família é assim. Muito bem. Doutora Teresa Neto, a sua intervenção para abertura a este debate. Vemos uma crise de valores no meio da família. Isso já é sabido. Como é que pensa que podemos resolver esta questão, esta crise de valores? Muito obrigada. Eu penso que, primeiro, a importância é que se deve dar na família. E quando trata-se da questão da crise de valores, e falamos de resgate de valores, é porque a própria sociedade sente que perdeu algo que é preciso recuperar. E essa cobrança, quando é sentida a nível da sociedade, mesmo dentro das próprias famílias, eu sempre tenho estado a pensar no seguinte, nós muitas vezes voltamos no passado e falamos que os nossos pais nos ensinaram esta e aquela coisa. Nós hoje não conseguimos nem o mínimo que os nossos pais nos ensinaram partilhar com os nossos filhos ou com os nossos irmãos. Vê-se no dia a dia, por exemplo, a forma de como somos tratados, tanto por pessoas conhecidas como por pessoas desconhecidas. Não se tem aquele respeito, a nível da idade, de como se dirigir às pessoas. Eu acho que são essas coisas que é preciso serem refletidas e verificarmos de que forma é que nós podemos, então, conversar dentro do ambiente familiar e fora com as pessoas que nós partilhamos no dia a dia. De repente, a frente ao lançamento, doutor Bangula Katumwa, para o lançamento. Que valores é que pensa que precisam ser recuperados quando se fala permanentemente no resgate dos valores e na crise de valores no meio da família? A mim parece que o debate tem sido levantado de forma errada e a questão de que valores precisam ser resgatados é uma questão secundária. A primeira pergunta é que tipo de família que queremos? Que tipo de famílias é que existem na nossa sociedade? Porque precisamos ter assento que a família é uma instituição social e histórica e como tal, para não ser repetitivo, como disse o Ganga, ela é dinâmica e adapta-se aos tempos. Nós podemos apontar três fases essenciais, estou a falar nomeadamente desde a modernidade baixa à segunda modernidade, por a qual passou a família. A família já foi, aquela do Durkheim, do século XIX, já foi baseada na conjugalidade. Portanto, dois indivíduos que criam uma família a partir de uma relação conjugal. Mas nos anos 60, já mais para cá, a família também foi baseada na coabitação. Indivíduos que partilham o mesmo teto. Hoje a família já não é baseada na conjugalidade. Hoje a família já não é baseada na coabitação. E muitas destas questões que se colocam do resgate de valor, as pessoas estão a olhar para esse tipo de família que já não existe. Eventualmente, os valores que se pretendem resgatar já não existem. É questão. A família atualmente é baseada na relação. O foco da família, e quando nós olhamos para as famílias, estamos preocupados, mais do que constatar elementos de natureza estatística, se está lá o pai, se está a mãe, se alguém respeita, estamos interessados em olhar, sobretudo, na qualidade das relações que esses indivíduos têm. Porque é uma maior autonomização dos indivíduos dentro da família. E eu penso que o debate deve, essencialmente, centrar-se nestes termos. De que a família é uma família relacional. A casa, que era o lar, hoje é essencialmente um ponto de encontro. E os valores que nos referimos, os valores, além de serem subjetivos, são gerais e são enraizados nas culturas, os valores já não são territorializados. Ou seja, quando questionamos valores da família angolana, queremos falar exatamente de quê? Daquelas famílias dos cerca de, éramos 6 milhões, saíram 1 milhão, logo após a independência, éramos 5 milhões, mais ou menos, hoje somos 25 milhões 789 e 24 angolanos. Estamos a falar de que família? Aquela que existia no pós-independência, a que se formou depois da independência? Só para termos uma ideia, o discurso que se faz sobre o mau estado das famílias, porque a ideia, quando se fala do desgato, é querer pintar a família como uma instituição que está decadente, que não está a cumprir as suas funções. Acha que a maioria das famílias está bem e existe uma minoria ruidosa que faz parecer que as famílias estão no mau caminho? Olha, precisamos, de facto, ter cuidado para não ceder à tentação da crítica fácil. A crítica sobre a família. Mas, para si, está tudo bem com as famílias? A família é uma instituição e, tradicionalmente, a família são acometidas duas funções. E quando queremos avaliar o desempenho de uma instituição, temos que olhar para o papel, está a cumprir a sua função social? Se me perguntar diretamente, numa escala, vá lá, de 0 a 10, eu dou 8,5, quase 9 à família, em termos de performance. Mas a ideia do senso comum, generalizado, é que a família tem negativa, tem 5, tem 3. A família tem a função sexual, para além da acomodação da questão libidinosa, tem a questão da reprodução da espécie humana. Nós temos, neste particular, e se olharmos para a nossa taxa de crescimento, estamos a crescer a 2,4, portanto, temos uma taxa de crescimento populacional. A taxa de secundidade, de crescimento populacional. A taxa de crescimento populacional, que nós temos atualmente, segundo os dados do último censo. Vamos olhar, por exemplo, a uma crítica que se faz muito falaciosa sobre as famílias estarem a abandonar os velhos, os idosos, e não haver cumprimentos. O nosso último censo, por exemplo, aponta que apenas 86 mil, 896 indivíduos no país todo, é que vivem em instituições de acolhimento, como lajes, creches e orfanatos. Ou seja, a família continua a albergar os indivíduos. Essa é a função da família. Para criticarmos e avaliarmos as famílias, temos que olhar como instituições, instituições têm papéis. A família não pode fazer tudo. Há outra questão que me parece fazer algum sentido nessa crítica feroz que se dirige à família, prende-se com a educação dos indivíduos. Porque quando apontamos a perda, essa suposta e relativa perda que não é generalizada de valores, da família, estamos a pensar na qualidade da educação, mas esquecemos que a família, já desde o século passado, e esse século já começou há 16 anos, perdeu centralidade na educação das pessoas. A família, com a emergência de outras agências socializadoras, estou a falar da imprensa e das redes sociais e de outros mecanismos, a família já não é a principal responsável pela educação das pessoas, já deixou de ser, perdeu essa centralidade. Então, eventualmente, aquilo que consideramos estar a faltar nos desempenhos da família, não é a família responsável por isso. Mais adiante podemos depois detalhar. Muito bem. Tem a palavra à doutora Maria da Encaração Pimenta. Como é que vê esta crise de valores no meio da família e como podemos resgatar os valores a que se perderam? Mais uma vez em casa, boa noite. Fazer um adeus para as pessoas. Quando se fala de crise, a crise a nível da família, mostra-se, e vou usar um termo que normalmente se usa muito cá, que eu não gosto muito, que é o termo de desestruturação familiar. E se formos um bocado para os filósofos entre Platão e Aristóteles que dizem que a família, as famílias, a sociedade é aquilo que são as famílias. Havendo esta desestruturação, só mostra então que a sociedade está desestruturada. E aí podemos falar, provavelmente, de valores. Mas, para nós falarmos de valores, precisamos de começar a olhar para... Vou usar um termo técnico, que eu vou depois traduzir esse termo. Precisamos de olhar, em primeiro lugar, da introjeção, que não é mais que a assimilação das imagens paternais. Significa dizer o quê? Que a criança, que é o membro básico da família, ela tem de conhecer fisicamente o pai, moralmente o pai e a mãe, etc. Para falarmos de família, né? E, então, se isso não acontecer, não é possível falarmos de família e muito menos de resgate. E os colegas que antecederam, disseram muito bem, Eu, normalmente, levanto sempre uma questão a esse respeito. Mas, resgatar o quê que se deu? Por exemplo, sempre que se fala de resgate, olhamos para os jovens, olhamos para as crianças, mas nos esquecemos que nós, os adultos, não tivemos, nem temos tido a oportunidade, quiçá, não sei, ou nos abstemos de ter esta oportunidade, de fazer com que as crianças nos assimilem, para irem buscar de nós esses prováveis valores que nós andamos aqui a dizer que foram perdidos. E eu vou dar um pequeno exemplo com base na prática diária do meu trabalho. Parece mentira, eu convido a Zimbo, estou sempre a pedir, a Zimbo gostaria que fosse visitar algumas creches aí, nós podemos tirar, digamos, alguma percepção sobre a questão dos valores. Por exemplo, como é que uma criança de 5 anos de idade, na presença da sua mãe e do seu pai, a gente diz assim, olha, então diz lá, como é que se chama a mamá? Como é que ela se chama? Como é que a tua mãe se chama? Não sei, eu não conheço o primeiro nome da mamá. Isto é uma criança de 5 anos. Aqui, agora, neste momento, está a acontecer. Uma criança de 3 anos, uma ou duas, numa classe que não conhece o termo, o termo mãe, que é muito grave. O termo mãe. Mas isso não é ficção, é o que está a acontecer agora. E eu convido os sociólogos também e os psicólogos a fazerem um estudo a esse respeito. Então, isso mostra já a partida de que se, para nós falarmos de família, precisamos de olhar para um padrão natural até, que é a mãe, o pai e os filhos, onde, no mínimo, a criança tem, mesmo que o pai chegue sempre tarde em casa e a mãe também, mas ela tem de ter uma percepção que existe um pai, uma mãe e os filhos, os irmãos e todos aqueles membros que fazem parte daquilo que nós até costumamos chamar o mundo da família, o mundo da criança, onde ela vê um conjunto de pessoas que estão muito relacionadas a ela. Olha, se nós partirmos deste princípio, que não há estes valores, é excusado nós falarmos de valores no seio familiar. E aqui também foi levantada uma questão muito interessante, que está relacionada com o trato, foi a doutora Teresa que levantou, o trato que as pessoas dão às outras pessoas, por exemplo, conhecidas ou desconhecidas. E parece que estamos a olhar que nós vamos a um sítio e somos maltratados, porque esta pessoa que nos maltrata, por exemplo, ela não recebeu a informação de que, a um indivíduo conhecido ou desconhecido, nós não temos o direito de destratar. Então, nós, para falarmos destes valores, e quando falarmos da família, eu, por acaso, trago alguns pontos que estão relacionados com a saída maciça, e isso foi, de muitos jovens fora do país, que agora têm de regressar, ou porque já não têm dinheiro para ela continuar, ou porque vão chegar aqui e vão ter dificuldades de adaptação. Outro problema que está nas famílias, e para falarmos de valor, o que existe é uma grande mistura de várias... Eu não sei se me permitem dizer esse termo, eu fui sempre proibida pelo meu professor de psicologia social, psicologia social avançada, dos aerotermos tribos. Mas nós somos uma mistura de sociedades em Angola, e cada sociedade estava tão bem estruturada, Francisco Mendes, estava tão bem estruturada, que se conhecia... Nós estamos tão misturados, está o asfalto, eu agora até só escrevo o asfalto, está o asfalto misturado com o campo, o campo misturado com o asfalto, está uma miscelânea tão grande, que depois os que já sempre viveram no asfalto, pensam que foram invadidos, os que viveram no campo também pensam que... Está esta confusão. Eu penso que o que se passa, e viva o nosso governo, que está sempre a criar instituições para resolverem estes problemas, e não se podem divorciar desta questão, digamos assim, de ajudar a organizar a família, buscando até padrões comportamentais, coletivos, que começam no seio da própria família, e depois para terminar na sociedade. Porque já para concluir, doutora, a primeira intervenção... Para concluir, é dizer que... O doutor... Bangula... O doutor Bangula... Catumua... Catumua... É um nome muito bonito por aqui, tem um nome quimbundo, né? O doutor Bangula levantou uma questão que eu acho que vou bater muito no doutor Bangula. Bater no bom sentido. É a questão que referiu-se que... Também da miúda pode bater. Não é... Posso bater, sim. No bom sentido. Doutora, diz-se assim que... A família não é a principal responsável pela educação das pessoas. Isso é muito grave. Eu não lhe aconselho, como psicóloga, dizer isso. Antes, pelo contrário, nós temos uma missão, uma responsabilidade, de chamar a família a sentir essa responsabilidade. E ainda que isso é verdade, mas não estou a dizer para escamutear, mas... E eu estou a dizer isso por quê? Que não é a principal responsável. Porque, assim, quando a criança, quando a pessoa humana não tem referências familiares, é uma pessoa sem identidade. Porque a nossa identidade pessoal começa na família. Como eu me referi, com a introjeção, ou seja, com a assimilação das imagens do pai e da mãe, que começa com a voz da mãe num ambiente uterino. Ora, se nós dizermos assim que a família não tem responsabilidade, não é responsável, já não é principal responsável, a família já está-se a descartar dessa responsabilidade. Deixa-lhe só dizer que uma mãe, que uma mãe, e eu não sei se foi exemplo que apresentou a Dias, ou a nossa televisão pública de Angola, que apresentou uma criança queimada na lixeira. E isso mostra, quer dizer, que o ser humano está a fazer um retrocesso. Uma mãe que diz assim, ah, o governo agora, o governo agora deu um mês para ficarmos em casa por causa das eleições. Quer dizer, eu sou obrigada a ficar um mês a aturar o meu filho. Quando uma mãe diz isso, eu como psicóloga fico assustadíssima. E eu questiono, então, você como mãe não tem que aturar o seu filho o mês, então quem vai aturar? Não é pelo dinheiro que paga a empregada que vai cuidar dela. O problema que se passa é mesmo um problema de estruturas cognitivas. quer dizer, nós não temos imagens, vamos perdendo. Essas imagens não são passadas. É uma imagem de que o pai e a mãe é principal, o pai e a mãe é que diz, se faz favor, muito obrigada, desculpa e perdão. O pai e a mãe se terão esta responsabilidade para a criança. Quando esta nova geração que tem 40 e tal anos, 50 e tal anos, que tem 30 e tal anos, são pais e me dizem toda hora e eu não aceito, digo que é mentira, que não tem... Eu não tenho tempo, meu filho tem tempo. Eu também tenho filhos pequenos, também tenho tempo. E tenho um filho pequeno que tem 6 anos de idade e eu tenho tempo para ele. Portanto, eu penso que é uma grande mentira. As pessoas querem a libertinagem. Há muita libertinagem também relativamente à educação dos jovens. Só assim é que se compreende, já vou fechar. Já concluir assim. Sim, só assim é que se compreende que o pai viola a sua filha ou viola ou namora por consentimento, está grávida, o bebê nasce e põe o bebê no contentor. Porque se vocês fizerem um levantamento, a polícia for a fundo e eu escrevi um livro sobre vítimas de abuso sexual, vão ver que a maior parte das crianças que vão nas sarjetas são crianças e resultado de gravidez na família. Quer dizer que este é o grande valor, esse é um dos grandes valores, o pai que viola a sua própria filha. A realidade mudou e o nosso problema é que estamos, de certa forma, do ponto de vista da ocularidade, estagnados no tempo. Eu gostava aqui de pegar duas questões. A ideia da desestruturação é falsa. Hoje o que existe não é desestruturação familiar, são novas reconfigurações das famílias. O nosso censo apontou que 12% dos agregados familiares são habitados por um só indivíduo, ou seja, na República da Angola já existem famílias de uma só pessoa. É uma questão. E hoje existe uma diversidade tal de reconfigurações familiares. E nós, quando geralmente nos referimos à família desestruturada, estamos a pensar num lar onde só a mãe e o filho preocupar e não estar e achamos que essa família é desestruturada. Não. Hoje nós temos que olhar para a realidade e a realidade mudou de tal sorte que, primeiro, é falsa a ideia de família desestruturada porque só estão os membros. Eu, na minha intervenção de lançamento, fiz questão de referir que a família já não se baseia na coabitação, mas é relacional, é na relação, porque existem pais físicos, fazem aquela questão do corpo presente, mas não cumprem com a função. Porque ser pai é um papel social, não é natural. A família, doutora, deixa que discorde, a família não é uma instituição natural, como se diz, a família é uma criação social, tem origem, tem fim na sociedade, cumpre fins sociais. Por isso é que a minha avaliação sobre a família é olhando para as suas funções. Eu não disse que a família não tem responsabilidade nenhuma na educação dos filhos, disse que perdeu centralidade. Ou seja, a família já não é aquela principal que transmite valores. E toda essa crítica que se faz atualmente à nossa família, e eu estou aqui a transmitir uma visão que não é de um bangula, é a visão da sociologia, essa crítica peca, sobretudo, por não considerar o caráter histórico da família. Peca por isso. E peca também por não reconhecer os avanços da família secular. O meu aparte. A família secular, só para ficar claro aqui para os nossos telespectadores, é aquela que libertou a mulher do tanque de roupa, que tirou a mulher da cozinha e fez doutoras com a doutora Encarnação Pimenta. É a família que criminalizou a violência contra a mulher, é a família que libertou a criança do trabalho do México para trabalhar. Portanto, quando se fala em retornar à família, os valores da família, que valores? Aquela família em que o pai mandava na mulher e batia. Portanto, temos que sair comedidos e não cair na tentação de... extremar. É verdade. Não precisa extremar. É verdade. Nós, quando nós dizemos isso, o que está lá fora, o que está a ver, nos pode pensar que é mesmo assim, a tal ponto, como as leis são tão brandas, existem, mas não são aplicáveis ou não são aplicadas, por exemplo, com esta questão da fuga paternidade, que é um grande valor, se for uma questão de resgate, pôr o bebê no contentor do lixo é um grande valor, porque desumaniza a pessoa humana. ao vermos um bebê no contentor, e eu escrevi um título que é contentor do lixo berçário ou cemitério. Portanto, é preciso nós sabermos isso. Então, o jovem, quando... Bem, a família já não tem o principal papel. É o engravido a primeira que aparecer. E deixa assim, eu penso que a nossa linguagem tem de ser no sentido de encorajar o governo que essas leis têm de ser duras. O indivíduo que o seu filho mata alguém não pode vir cá de casal com gravata e dizer coitadinho, o meu filho e o meu bebezinho. Não, que valor é este? Quando ele não valoriza a vida do outro. O indivíduo que põe o contentor no lixo, que valor é esse? O indivíduo que não dá o nome e o Estado conhece isso. Eu em nenhum momento afirmei isso, ou dizer que a família perdeu centralidade. E os factos mostram isto mesmo. O que os nossos filhos, que os nossos irmãos, o que nós aprendemos em termos de quantidade, de qualidade, de onde é que vem. Muito bem. Vamos então... Há aqui muitas questões que foram enviadas para os telespectadores. Nós estamos a falar da família e hoje, com a evolução da sociedade, existem vários tipos de famílias. Hoje há famílias de pessoas do mesmo sexo, há também outro tipo de famílias, mas eu começo com a doutora referenda Tereza Neto. Há um telespectador, Eduardo Garcia, que coloca aqui uma questão que nós também... Ele pergunta como resgatar os valores diante ao processo proveniente de mudança social. Não seria o tópico esta máxima, já que a família os apresenta outra configuração? E quando ele fala outra configuração, refere-se a várias coisas. Uma delas tem a ver com o facto de existirem já famílias de mulher com mulher, homem com homem. Até a palavra, Soutora. Bem, eu diria o seguinte, é preciso sempre nós termos em consideração que família é lugar de comunhão, é lugar de críticas, é lugar de amor, é lugar de carinho. Essas configurações que aparecem de outros modelos de família, é claro, é de acordo com o desenvolvimento da sociedade, mas o que se prima a partir daí é a minha forma de compreender, quando fala-se principalmente na questão dos resgates de valor, eu acho que são coisas bem centralizadas na questão da educação, educação, moral e o civismo. nós... Mas nós vamos negar uma realidade que existe? Diga. E vai negar, doutora, vamos negar uma realidade que existe na nossa sociedade? Não, não se nega, não se nega porque são factos que vêm estado a acontecer ao longo da sociedade, não é? Como disse bem, existem famílias hoje com pessoas do mesmo sexo, pessoas, aquela família tradicional que a gente ainda conhece, pai e mãe, como nós aprendemos, não é? O que nós devemos olhar, o que nós devemos perceber e a forma como as pessoas são educadas. Por exemplo, nessas famílias de pais do mesmo sexo, não é? Pais do mesmo sexo, nós não podemos negar que é uma realidade que acontece na sociedade, existem, estão aí, qual é a forma que nós devemos encarar? Sabemos que nós estamos numa sociedade que tudo que vem de novo nós olhamos e às vezes não sabemos como dar resposta, não é? Eu acho que ao longo do tempo nós vamos saber como interagir ou como se relacionar com essas pessoas. Mas eles educam também crianças, muitos adotam crianças e passam valores. Educam dentro daquela forma como eles compreendem o seu relacionamento. Eu sou muito mais tradicional, não é? Mas respeito esse tipo de relacionamento se existir. Então a palavra do João Paulo Ganka. Bem, acho que foram colocadas questões muito interessantes e uma delas que me parece que era bom esclarecermos é que falar de família não é falar de casamento. A ideia que estamos a passar aqui é de que há uma relação direta entre família e casamento. Não. Nós temos o casamento como uma forma de afirmação da família, mas não é a única forma de expressão da família. Portanto, se o João Paulo Ganka violar uma criança ou uma jovem e tiver um filho com esta pessoa, o João Paulo Ganka tem uma família apesar de não ser territorializada nem estar casado com esta pessoa. Aquele rapaz ou aquela menina que nascer tem um pai e tem uma mãe. Portanto, família não se esgota no casamento. Portanto, a ideia que estamos aqui a passar é que a família boa, família legítima para buscarmos um bocado dos valores do passado, a ideia que havia no direito passado de que a família boa, legítima é a família do casamento e a outra família é a família ilegítima. Então, tínhamos aqueles filhos ilegítimos, filhos bastardos. Portanto, esta mentalidade está ultrapassada. Portanto, o próprio direito da família evoluiu. Portanto, hoje não se esgota. O único elemento constitutivo da família não é nem o casamento, nem a união de facto. Há família por afinidade, há família por adoção, há família por parentesco. Portanto, é evidente que na nossa sociedade ainda há primazes, tem a ver com a consanguinidade. Mas, de facto, a realidade desmente isso. Nós temos o caso do nosso ou nossa muito querido paizinho, que se transformou numa titica. Portanto, é uma pessoa que está na nossa sociedade, faz parte da nossa sociedade, tem pai e mãe, é membro de alguma família. Portanto, nós temos que aprender a fazer dos novos interesses sociais, a nova reconfiguração familiar, parte da nossa vida. Nós também não temos respostas para tudo, mas o que nós devemos fazer é não pôr a cabeça na areia como uma avestruz. Temos que olhar para os problemas de frente, porque são novos problemas. Vamos dar alguns indicadores em relação à família angulana. Em primeiro lugar, tem vindo a crescer, e disse bem o Dr. Bangula, a questão da monoparentalidade, ou seja, a família é constituída pela mãe, que é também chefe de família, que o pai engravidou, teve filhos e deixou a mãe, e a senhora que é mãe e pai, para as pessoas perceberem lá em casa. Portanto, a monoparentalidade está a crescer muito no nosso país. Há outro aspecto que está a crescer muito e as famílias é reconstituídas, pessoas que já casaram e que depois separaram-se e voltaram a casar ou a viver com outra pessoa e, portanto, têm filhos de relações passadas e que depois podem ter filhos ou não. as famílias reconstituídas estão a crescer muito. Nas zonas de guerra, onde houve mais guerras no nosso país, também está a crescer, existe muito aquela família que se chama família dança dois, família em que não é um vínculo sexual, ou seja, na mesma casa vivem irmãos, os pais faleceram, ou vivem avós com netos, ou vivem tias com sobrinhos, porque a guerra matou os progenitores e então temos também muitas famílias neste sentido. Depois temos a questão da homossexualidade, que é uma realidade já no nosso país. Com licença, me permite. Faz favor. Nós estamos a falar de resgate de valores, não é verdade? Dentro de um ambiente familiar, não é isso? Se estamos a falar de resgate de valores, é porque nós queremos de facto voltar ao passado, aquilo... Mas o passado, doutora, não se volta ao passado. Deixa eu que eu explique. Você quando fala de resgate de valores, falar de resgate de valores, é porque existia alguma coisa que hoje você percebe que não existe, não é? É claro que ao longo do tempo, as famílias, do jeito como o doutor Ganga falou, eu também concordo, ao longo do tempo, esse modelo de família tradicional que a gente conhecia, que é pai, mãe e ponto, não é? Foi mudando. Hoje existe pai e mãe do mesmo sexo, pai ou mãe apenas que é a pessoa que está em casa e não tem esposo ou vice-versa, pai também que está com os filhos. Mas nós estamos a falar aqui, estamos a falar de valores, que valores é que devem ser passados nessa família. Quando se fala de família, estamos a falar de filhos, adultos, crianças, etc. Eu acho que é este o foco da discussão que você está aqui a dizer. Mas para isso temos que fazer o diagnóstico da nossa realidade, doutora. Exatamente. Nós temos que compreender aquilo que é que nós temos na realidade para podermos esboçar a ideia dos valores que nós queremos para a nossa sociedade. Se nós não pudermos compreender que a nossa realidade não é a mesma, como é que nós podemos aplicar uma terapia à nossa sociedade? Não é possível. O que nós estamos aqui a dizer, e eu partilho da visão da doutora, de que nós queremos falar do resgate. Mas para isso temos que falar do essencial que é o diagnóstico. Quer dizer o quê? Um exemplo concreto do nosso diagnóstico, o tempo disponível das famílias. Nós não temos mais a mãe 24 sobre 24 horas, porque mudou. Nós não temos mais o pai como aquele pai másculo que os filhos não podiam interagir com o pai, que quando o pai fala os filhos têm que obedecer. não temos mais isso. Portanto, isso que temos é residual, porque a maior parte dos casos há de facto uma extensão do poder feminino, da partilha de responsabilidades, da falta de subordinação. Grande parte dos elementos que nós temos agora, um dos outros indicadores que nós temos na nossa cidade... Você vai voltando à questão desse novo modelo de famílias que eu se referia a casal de homossexuais, por exemplo, que adotam filhos e também passam valores. Sim, é para dizer-lhes só que a ideia dos valores homogêneos já não existe. Os valores são heterogêneos. ou seja, que dizia eu na minha intervenção no princípio, pessoas com a mesma escolaridade, um dedica-se à feitiçaria e o outro não. Um não tem respeito pelo pai dele e o outro não tem. Portanto, as mesmas pessoas que vivem no mesmo meio social, devido ao elemento da subjetividade individual, fazem escolhas diferentes. O que é que a sociedade pode fazer em relação a isso? Como é que nós podemos resgatar esses valores? Em primeiro lugar, penso que é fazer um diagnóstico sério e profundo da nossa sociedade. Mas, por outro lado, é percebermos que tipo de valores é que nós queremos para as nossas famílias. Por que é que se passa? Aquela pessoa, porque é fácil falar dos outros, aquela pessoa que tem um filho homossexual tem uma realidade distinta na sua casa daquela pessoa que não tem valores, não tem filhos heterossexuais, e outro aspecto que nós temos que saber distinguir aqui, a sociedade não é a igreja. Atenção, os valores da igreja, eu sou cristão e partilho valores da igreja, não significa que a sociedade tem que pensar como eu, que sou cristão. Porque na sociedade há heterogeneidade, há pluralidade, há o agnóstico, há o ateu, há o feiticeiro, há o bruto. Portanto, a sociedade é composta de várias famílias com distintas experiências, com distintas educações. Não podemos pensar que as pessoas querem fazer da sociedade da igreja. Não, isso é um equívoco, com todo o respeito, todo o carinho, porque nós somos filhos da igreja, mas a sociedade não é a igreja. E é, portanto, por isso que, para falarmos de valores sociais, que é o que nós queremos, ter uma família melhor em Angola, uma família com mais união, porque estão a crescer, por exemplo, o número de divórcios, a violência doméstica, hoje é uma realidade que cresce todos os dias, a questão do aumento da conjugalidade, pessoas que começam a viver juntas. Há um, por exemplo, vamos dar só três exemplos, Francisco, desculpa, da família angolana atualmente. Nós temos um problema estrutural, por exemplo, da relação entre pais e filhos, que há jovens, no caso de sexo feminino, que preferem ficar grávidas para sair de casa. A situação dentro da sua própria família é de tal forma insustentável, que a jovem menina quer ter uma relação, ficar grávida para poder sair de casa, porque não se entende com a mãe, não se entende com o pai. Nós temos o problema absurdo no século XXI, de quando há uma gravidez na família, ainda há confusão dentro de casa, como se as pessoas não soubessem que a filha vai ficar gravida um dia. Portanto, nós ainda temos o problema de quando uma jovem diz na mãe ou no pai, papai, eu estou grávida. Há uma confusão dentro de casa, um rebuliço. portanto, nós, falou-se aqui bem a doutora Encarnação, acho que todos falamos a mesma coisa, falou-se aqui da educação, porque nós, um dos grandes problemas que nós temos nas nossas famílias, do ponto de vista plural, é a questão do obscurantismo. Nós temos famílias que não estão preparadas para exercer o seu papel de família. Dizia o doutor Banguley bem, é preciso discutir os papéis da família. O pai, ninguém nos ensina a ser pai, só quando você tem um filho é que sabe que você é pai. Exatamente a mesma coisa com a mãe, a maternidade é que faz ela a mãe. E, portanto, é para dizer que é uma nova realidade. Só um minuto, o doutor Banguley vai falando das senhoras. Tem a palavra do doutor Maricão sobre o momento. Essa nova configuração familiar vai contra os valores ou é próprio da evolução das sociedades e também da nossa sociedade? Não, foi aqui na introdução disse que as famílias são dinâmicas, porque o ser humano em si, como o ser humano sempre um membro da sociedade em princípio ele é uma personalidade. A personalidade é dinâmica, a sua evolução é constante com capacidades de adaptação a novas realidades. Isso é indiscutível. Sendo assim, logicamente que todo o processo de desenvolvimento humano, incluindo a própria globalização, leva a que haja mudanças, inclusive, nas formas de pensar. Mas se nós olharmos o nosso quadrante angulano, que é o que nos traz aqui, e o primeiro termo que está é a família e o resgate de valores. Falar em família, na família vê-se também o casamento, doutor Ganga, e é indiscutível, não importa o tipo de casamento, quer que seja monogâmico, quer que seja poligâmico, quer que seja homossexual, não importa, mas estamos a falar de pessoas que estão juntas e que as pessoas têm, devem formar. Este é o meu ponto de vista e eu sou, eu estou a favor da evolução também, mas ainda assim, a estruturação mental da pessoa tem de estar ligada a uma família. Depois, quando se trata de valores, estes valores que nós estamos a falar, estes valores aprendem-se pela estrutura que cada família decide adotar como sua estrutura e modos viventes. E daí vão aparecer outras pessoas que vão assimilar que valores então. Aí sim, e então o que nós temos aqui em Angola, pelo menos neste momento que eu observo, é uma grande promiscuidade em termos de valores. Como assim promiscuidade, doutor? Promiscuidade, é assim. Por exemplo, eu vou ao Panguila, uma hipótese, né? E eu entro numa casa onde estão três ou quatro quartos e em cada quarto está uma família, está o pai e a mãe com cinco, seis filhos. Depois, na sala ao lado, está também um outro pai com cinco, seis filhos ou sete. Depois, não sei quantos. Esta família, quando se juntou anteriormente, partiu do princípio que tinha um projeto de criar uma estrutura de família. Nesta mistura, há de facto a tal promiscuidade que eu me estou a dizer, há tantas, a mulher do A já está com a mulher do B, o vizinho do quarto do lado já está com a vizinha e o valor, estamos dizendo, em termos de pudor, porque por mais que não hajam valores, há o pudor também da pessoa. Então, é esta promiscuidade, esta mistura. Por outro lado, Francisco, há um outro problema muito interessante que eu debato sempre. Nós temos uma visão microscópica de família em Angola. Olhamos sempre para o asfalto. O doutor Mangula, por exemplo, vem de Benguela. Eu estou aqui em Luanda, eu já estou aqui em Luanda há muitos anos, graças a Deus, não sou de Luanda, mas a minha visão só está no asfalto do Marçal para baixo até chegar na ilha de Luanda. O resto eu não quero ver. Ao fazermos isso, é um perigo muito grande, porque 90% da população angolana não é cidadina. E se está na cidade, está há menos de 20 anos. Logo, tem muitos hábitos e costumes, ainda que estão misturados com esta realidade. Pois há outra coisa da novidade que se foi levantada aqui. quando se chega aqui, encontram-se, parece-me, outros valores. Um valor, por exemplo, muito interessante e bonito, que eu acho bonito, é, por exemplo, os rituais de iniciação. Os rituais de iniciação não é só a circuncisão, não é só o fico, não é só a casa da tinta. É um conjunto de informações que é passado às pessoas para elas poderem estar inseridas na sociedade e poderem estar bem. Esta questão, por exemplo, que o doutor Mangula levantou dos idosos, que nós pensamos que todos os idosos foram abandonados, que é mentira, que é só uma parte que não está abandonada. Qual é essa parte? É a cidadina que está aqui na cidade. Nós vamos aí ao Beirala e encontramos lá meia dúzia de avós e não sei quantos mais e pensamos que todos os avós estão abandonados. Mas o resto não está por quê? Ou pensamos que não estão? Entre aspas. Porque mais de 80% da população, mesmo vivendo na cidade aqui ou nas grandes cidades angolanas, elas não são cidadinas. têm hábitos e costumes, formas de pensar e de estar que estão misturadas com a novidade. É assim, um valor. Por exemplo, às sete da noite eu fecho a minha porta e fico no quarto com os meus filhos. Mas às sete da noite o vizinho que veio de Malange ou de Dalatando, da minha terra, que nunca viu novela, ele bate a porta e eu tenho que ficar lá com o filho dele até às tantas. Quando ele deveria estar na casa dele a ensinar o filho, a dizer, se faz favor, muito obrigada. O Ganga disse que não se reza mais, não precisa rezar, a igreja, a família não é igreja. Quando eu não consigo fazer isso e porque lá onde eu estava eu tinha a minha fogueira, sentada a fogueira com os mais velhos na Moanza a conversar sobre isso e daquilo, eu chego aqui confundo os dados. Igual forma também, eu saio daqui e vou trabalhar, por exemplo, mandam para trabalhar em cabinda. Eu chego em cabinda, misturo-me lá com as pessoas, engravido esse, engravido aquilo, vão embora. Não, os cabindetes não te deixam sair para já. Tens que explicar muito bem. São esses pequenos valores que nós pensamos que o nosso governo, eu volto a dar parabéns ao nosso governo, tem instituições que devem ter instrumentos jurídicos adequados e não só, trabalhar com outras áreas da sociedade para fazer aquilo que o Ganga se referiu. Vamos fazer então um levantamento. O que é que se passa? Quem são as famílias angolanas? Onde é que elas estão? Acha que podemos fingir que não existe agora um novo modelo de família, famílias diferentes daquelas que são as famílias tradicionais? Eu vou responder, eu até escrevi, está no meu livro Estete de Casamento. Eu digo, lá está, temos novo modelo familiar. É pena que não se lê. Está lá no livro Estete de Casamento. Está no livro Amantes, Concubinas ou Esposa. Está no livro 51, Causa de Conflitos Conjugados em África Negra. Está lá. Está lá. Esta resposta que me faz agora, eu convido, eu vou lhe oferecer, já que você não quer comprar o livro São Carlos, eu vou lhe oferecer e você vai ler e vai chorar aqui outro debate. E vai ver que eu já levanto essas questões e mostro mais. Nós em Angola não temos uma monogamia, para a vossa informação, nós temos uma poligamia que eu digo, uma poligamia secreta, sincrética, uma poligamia desestruturada. Já vamos falar daqui a dia, mas já tem unidade. A poligamia que está desestruturada, não é a monogamia, porque a monogamia aqui nunca existiu e se existiu é 1%. Tudo é uma cambalha de fingir. Todos têm amantes, todos têm não sei quantos e amantes e poliandria e tudo isso e andamos a falar que valores, doutor Francisco Mendes, que valores, quando, eu insisto em dizer isso, quando um irmão faz sexo com a sua irmã, quando um pai viola a sua filha e põe o bebê no contentor, quando se queima um bebê, quer dizer, nós estamos a brincar com coisas sérias, estamos a brincar com coisas sérias. Já para concluir, para concluir mesmo e dizer assim, camarada governo, eu não tenho água na minha casa até hoje, é um valor que eu quero passar ao meu filho tomar banho antes de ir dormir, lavar os dentes e sem água eu não posso fazer nada. Isso é um outro grande valor. O outro valor é a criança fazer de verres à noite. Eu não tenho luz, estou a dizer, eu moro no Benfica e em outros bairros. Camarada governo, faça qualquer coisa por nós. Muito obrigada. Doutor Bangula, tem a palavra. Eu penso que os olhares sobre a família são diversos, mas há uma grande incompreensão ainda sobre a família. Portanto, aqui o ideal e o real. O ideal é tudo muito bonito, que a família devia ser originada, isso é uma visão muito legalista, originada no casamento e etc. E o pai e a mãe deviam estar. Isso é o ideal, é o tradicional. Mas a realidade não mostra isto. E para a gente ajudar a melhorar a situação da nossa família, temos que a compreender, aceitá-la, dialogar com ela e não ter esta atitude de crítica pela crítica. Porque o foco na família hoje já não está mais na solidariedade comunitária. os membros da família hoje ganham autonomia e a família é relacional. Essa autonomia é tal que hoje, diferente do que acontecia, por exemplo, há 25 anos, 20 anos, o pai é do Benfica, o filho é do Sporting, o pai é do Partido A, os partidos, como tem mais publicidade, não vou dizer. O pai é do Partido A, o filho é do Partido B, o pai é médico, o filho é carpinteiro. Ou seja, há uma autonomia dos membros, já não aquela relação, você é da minha família, tem que ser assim. O pai é católico, o filho é muçulmano. Portanto, há uma autonomia dos indivíduos. E quando fala dos valores... da nova configuração familiar? Correto. As novas configurações não anulam os bons valores da família. Os valores tomam novos formatos. A doutora falou dos rituais. Antigamente era uma heresia você dizer que vive com o homem. Hoje não é. Isso também é uma quebra de valores? Ou é um novo modelo de configuração familiar? São novos modelos. Houve uma reconfiguração. Os rituais de iniciação, doutora, a encarnação não desapareceram. Transformaram-se. Há outros rituais. Os pais iniciam-se com os filhos de outra forma. Nós temos que ter consciência que os valores são socialmente construídos. Têm significação. São coletivos. São partilhados. Os pais hoje iniciam os seus filhos de outra forma. Vai lá, avista a tua camisa. Vamos ao sítio tal assistir a partida de futebol. É uma forma de iniciar o filho. Também posso dizer que é outra forma de ritualizar. Antualmente é o quê? É dar a camisinha quando o filho... A primeira masturbação. Dá-lhe uma camisa de Vênus e as chaves do carro. É um dos valores. Está estudado do ponto de vista sociológico e psicológico também. É uma forma anoma de rituais de iniciação. É muito má. E quantas mortes no fim de semana o jovenzinho encontra o morto com uma camisa de Vênus no bolso ou sem a camisa de Vênus e com o... sem a cabeça no lugar. É um grande ritual. A doutora encarnação é muito hábil nessa sua forma de olhar para o lado difícil e mais sombrio as coisas. Mas tem que ser. Essa iniciação nós temos que... A doença HIV-Sida existe real, mata. O pai responsável deve prevenir. Isso é outra parte do detalhe. Portanto, agora dizer que é errado o pai dar preservativo se até vai contra a política do Instituto Nacional de luta contra a Sida e de todas as ONGs que se batem para reduzir esses números. Voltando à questão da família. É preciso olhar. O foco hoje já não está na solidariedade comunitária em que a mãe fica em casa e havia até na nossa lei aquela questão do rendimento único. O rendimento único que era o salário que se dá ao pai, o chefe de família que vai trabalhar e recebia pela mãe que ficava em casa. Hoje já não existe essa ideia da solidariedade coletiva. Há autonomia. Os indivíduos são livres de fazer as escolhas. E eu questiono a doutora encarnação. Valores de quem? Meus ou dos meus pais? Eu tenho que ter os valores dos meus pais? Por quê? Se eu vivo na sociedade de hoje, o meu pai, por exemplo, nasceu em 55. Eu vou ter os valores do meu pai de 55? Então, essa é uma pergunta. Que valores? Os indivíduos são autônomos e cada tempo a forma de transmissão desses valores é diferente. Hoje a sociedade, as famílias têm um desafio muito grande. Preparar os indivíduos para o mercado de trabalho. Preparar os indivíduos para fazer face aos problemas globais que são diferentes. Os desafios que a família tinha há 20 anos, os desafios que a família tinha há 20 anos, seja o nível dos desafios ao nível climático, político, econômico, são totalmente diferentes. Os valores deverão ser diferentes. Eventualmente, nós não sabemos o que são valores. Os valores são crenças partilhadas que orientam a ação dos indivíduos. Então, queremos que os indivíduos continuem a se orientar como se orientaram há 50 anos. Não parece isso razoável. Portanto, é completamente impraticável. há outra questão que faz-nos muito pensar que o pai está desautorizado. Olha, o projeto de revisão do nosso Código Civil, aprovado pela Lei 1.88 de 20 de fevereiro, prevê uma alteração do artigo 23, o artigo que fala da autoridade parental. A alteração será para responsabilidade parental, porque o filho não é um objeto do pai, que o pai o molda ao seu belo prazer. E esse desencanto dos pais veram os filhos a não os cumprirem, literalmente, decorre um bocadinho dessa interpretação. És meu filho, até ter 18 anos eu formato como quiser. Não, o filho está a ser preparado para a sociedade. E o Estado, eu quando falava da centralidade que se reduziu à família, não estava a dizer que a família foi demitida desta função. O Estado a introduzir a escola, a escolarização, e ocupando as crianças largas horas na escola, assumiu grande parte desse papel, partilhando, obviamente, com a família e outras agências socializadoras, como aqui a televisão, a ZIMO, está a fazer esse trabalho também, dizia, retira esta centralidade. Por isso, a relação pai-filhos é uma relação de cumprimento de um papel. Ser pai é um papel social. Ser progenitor, que é diferente, muita gente confunde, é que é natural. Existem indivíduos que só são progenitores, não são pais. E esses, às vezes, é que têm mau comportamento. Estão a falar de progenitores como se fossem pais. daí que o nosso Código Civil, o nosso Código Civil, desculpem, o nosso Código da Família, no seu artigo 23, fala da autoridade parental, vai ser reformulado para responsabilidade. Já para concluir, doutor Bangula. No sentido relacional, o pai deve dialogar com o filho e os valores que o filho vai ter não são os valores do pai. Muito bem. Vai ser o valor da sua sociedade. Ele fez muitas perguntas. Não, fez uma pergunta. Qual é a pergunta, doutor Bangula? que fez a doutora encarçada? Os valores que se perderam são dos filhos ou dos pais? Mas só para ter uma ideia, antes de responder, eu quero partilhar, porque às vezes precisa falar com dados. O achismo é uma coisa que às vezes desregula as pessoas. 52% dos chefes dos agregados de famílias dados atuais no nosso censo, 52% são indivíduos com entre 24 a 44 anos de idade. Chefes dos agregados nasceram um bocadinho na porta da independência. Só para ter ideia, então, que valores são? Vão ser destes ou vão ser daqueles que nasceram no tempo colonial? Só para... Tem a palavra à doutora Maria da encarnação, primeiro. Primeiro, eu quero dizer ao doutor Bangula que eu dou aulas de psicologia e sempre ensinei aos meus estudantes que uma coisa é o papel do pai e outra coisa é o progenitor. O progenitor é o dono do sêmen. E isso, o sêmen nesse país até, para a sua informação, todo mundo anda a distribuir sêmenes como átomos no espaço. É o que mais vemos, por isso é que não há uma regularização sobre a responsabilidade da paternidade. Isso eu sei muito bem, esta lição sabe muito bem, eu até dou palestras com um pé nas costas a esse respeito. Primeiro, e em segundo lugar, estes dados que trazem do censo populacional, eu tenho um trabalho de 2004 sobre os traumas de guerra em Angola, 2004, e eu já mostrava esses dados e dizia mais, que os traumas de guerra afetaram de tal forma as mulheres e os homens, e por isso escrevi um livro de sete casamentos, em 2010 o livro foi lançado, onde também já trago dados, é pena, e insisto em dizer, e lamento, não leem, não leem mesmo, nós temos um problema grave em Angola, as pessoas só criticam também e não leem, mandam mais, fazem mais uma coisa, fazem sabotagens para os livros saírem com erros, para dizer, ah, ela nem sabe escrever, mas não estou preocupada com isso, estou preocupada, agora fez-me uma pergunta relativamente se os valores são dos pais ou se são dos filhos. Lembra-se quando eu disse que valores esses que foram passados, foram passados esses valores, não se pode resgatar o que não se deu. E eu estou a dizer o quê? Por exemplo, eu falo que mundo, mas eu não ensinei os meus filhos a falar que mundo, nem nunca falei com eles, eu não posso exigir, agora, eles estão com 30 e tal anos, 40 anos, exigir que eles falem que mundo. Por outro lado, eu quero dizer uma coisa, eu nasci em 1954 e o meu pai morreu, eu tinha 9 anos, sabe o que aconteceu? Preparou-me para o futuro, tanto mais é que eu estou aqui, a minha mãe não sabia ler nem escrever e eu uma grande senhora que põe no chinelo muitas doutoras também, isso eu vou dizer, eu vou ter que chamar uma grande senhora, pois se eu não fosse eu não estaria aqui e eu não me sinto triste dela ter me dado os valores religiosos, doutor Ganga, que a minha mãe me deu, pois eu vou dizer uma coisa, os valores que nós estamos aqui à procura neste momento, aqui nesta mesa, são aqueles valores que pensamos que nós temos, nós os adultos de 60 e tal anos, eu já tenho 60 e tal anos, que pensamos que nós tivemos e coitado dos nossos filhinhos não tem, mas foram passados? Não, o que nós fomos passados, sabe o que é que foi? um cão e quatro tanquistas, isto é o filme, o não sei quantos, aqui a própria Zimbo, passa meninas a dançar em nuas, e depois me interraixa a sua ué, depois ganha prêmio, não sei o que, estes são os valores que nós passamos, mas estes valores recebem prêmios, tudo muito bem, agora, desculpa, não venham perguntar que valores é que nós temos de passar, se nós não os passamos, que valores é que nós passamos? nós estamos a passar valores de promiscuidade, por exemplo, no Brasil, há uma novela sobre não sei o que, eu passo, eu dou duas horas de uma novela que não ensina nada, que só ensina promiscuidade e coisas mais, quando eu devia pôr um programa tão importante, por que é que a Zimbo, por que é que a TPA1 e a TPA2 não tem um programa, por exemplo, de psicologia, e tem um programa de nutrição, quando sabemos que aqui todo mundo passa fome, e para quê? Para meia pessoa, dúzia de pessoas ricas, que estão muito gordas, por que é que não passam um programa de psicologia, temos problemas gravíssimos de psicologia, nós andamos mesmo, doutor, a tapar o sol com a peneira, pode me bater agora. Eu gostava... Não, até a palavra, cadiga, doutor. Eu gostava de dizer o seguinte, eu estou a ver aí o doutor Bangula a falar de um jeito que me parece que... Sabe como você nunca teve experiência, por exemplo, vou falar de... Ah, doutor, eu falo aqui um bocadinho, quando os pais, ou os nossos pais, tinham sempre aquele privilégio de sentar-se à mesa com os filhos de manhã, não é? A minha avó dizia, quem não toma mata-bicho na mesa com o pai, não tem nada, porque é na mesa onde as pessoas estão sentadas à volta, onde, de facto, são passados os valores, e muitas vezes não é falar, em gestos, na forma de estar e de ser. eu me lembro que até há coisas que são passadas pelos adultos, ou que foram passadas pelos adultos, que é por um simples olhar, não é? Há muitas experiências que vocês dizem, a minha mãe nem precisava dizer, a gente já sabia o que fazer. Então, a pergunta que se faz, se calhar o doutor pode mesmo responder, que valores são esses? Não é? Porque aos nossos, quando nós falamos aos nossos, nós não podemos viver no passado como os nossos pais, eu não sei o quê, ninguém quer viver no passado, mas temos que ter sempre alguma coisa para partilhar, não é? Tanto valores sociais, religiosos, que aqui também não podemos deixar a religião de lado, ninguém vive assim, só cercado de religião, eu penso que aqui em Angola isso não é esse tipo de convívio ou de sociedade que nós temos. Mas tudo isso passa dentro do ambiente familiar, não é? A relação, se ter tempo de ficar à mesa com os pais, não é? de poder dialogar, é verdade que também nós sabemos que na nossa sociedade não existia muito aquela cultura dos pais conversarem com filhos, questão de sexo e outras coisas, era mais saber que a figura do pai está aí e o respeito que se impunha hoje certamente não existe. Eu diria um pouco naquilo que a doutora Encarnação Pimenta disse, nós hoje temos a cultura de passar valores aos nossos filhos comprando coisas caras, esses são valores, substituindo exatamente aquilo que se devia fazer, a forma como orientar, por exemplo, o vestido, a forma de se vestir, de se sentar, de se sentar, de andar, e nós achamos isso usando um termo que é muito utilizado, é brega, quando a mente diz que assim não se veste, que assim não se anda, nós achamos que isso é ridículo porque nossos pais são ultrapassados. Eu penso que é preciso pegarmos também aquilo que achamos que é ultrapassado e verificar o que é preciso pegar daquilo. Porque o que nós passamos ou o que os nossos pais passaram para nós, nós conseguimos hoje, não conseguimos nem passar nem 50% daquilo que nós aprendemos. Portanto, é muito bonito o discurso que nós fazemos, lemos, está aí o Durkheim que a gente vê e fala, precisamos aplicar em que sociedade estamos a falar. Temos que nos lembrar que somos africanos, estamos dentro de um ambiente cultural que a nossa cultura é muito diversificada, falamos aqui, por exemplo, da questão da circuncisão, da casa de tintas e etc. São questões que hoje, na nossa forma de olhar, para algumas culturas achamos que não vale a pena, mas para outras ainda se valorizam. Eu acho que precisamos também verificar o que é, o que nós temos que pôr em prática, tudo aquilo que a gente lê, precisamos ter um pouco de cuidado. Muito bem. Há uma questão que vamos introduzir a um telespectador, José Tandala, e os telespectadores também enviaram aqui contribuições muito interessantes, e eu começo agora esta nova ronda com João Paulo Ganga. Um telespectador, Josué Tandala Polisto, ele introduz um elemento aqui que é fundamental. Já falamos da questão dos casais homossexuais, que adotam crianças, também passam valores, mas ele fala aqui de um aspecto que hoje, por exemplo, existem, ele fala, o pai que tem mais de uma família e a sua cultura não discrimina, considera aquilo normal. Estamos a falar da poligamia. Para muitos, é também um desvio aquilo que é amoralho, os bons costumes, mas que é um fato, é uma realidade da nossa cidade. Até a palavra do doutor João Paulo Ganga, depois vai falar a doutora Maria de Coração de Menda. que a organização familiar da nossa cidade, e a doutora de Coração de Menda foi feliz ao falar da poligamia. A poligamia é uma realidade nossa, ou seja, nós temos dois tipos de constituição familiar em termos organizacionais no nosso país. Uma delas é aquilo que se chama família tradicional. Normalmente ela é extensa, quer dizer o quê? Quer dizer que na mesma família existem vários agregados familiares, existe o avô, existe o pai, existem os filhos, existem os netos. Portanto, a doutora Cartão de Menda falava aí bem de uma família com várias pessoas. Nós temos na mesma casa vive o pai, o avô, os filhos, os netos. Portanto, esta é a nossa família tradicional típica, ela é extensa, mas ela é também poligâmica. Esta é que é a nossa realidade, mas essa realidade coexiste com a família tipo europeu, que é a família monogâmica, que é a família cristã. Esses dois tipos. E há muitas pessoas... É possível uma coabitação entre esses dois tipos? Não tem existido, porque as pessoas partilham espaços, ou seja, a mesma pessoa que é casada de forma monogâmica, esta mesma pessoa partilha espaços, por exemplo, do alembamento, que é uma ideia do direito costumeiro, que é uma ideia da família tradicional. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma situação familiar eclética, que valores tradicionais coabitam com valores ocidentais. Agora, a doutora... Tereza falou uma coisa muito importante. Quando falou na ideia da herança, não usou a palavra, mas nós temos uma herança cultural. Portanto, essa herança deve ser salvaguardada. Nós não podemos, de repente, pensarmos que aqui é um país virgem, que aqui não havia uma história, uma cultura. Não. É preciso defendermos, e esses valores que nós estamos aqui a falar, são valores que se inserem na preservação desta herança. Porque o processo da assunção de uma família é também um processo de afirmação de uma herança. Ou seja, o João que casa com a Manuela é produto de famílias que já existiam. E, portanto, traz valores com ele destas mesmas famílias. Agora, o que nós estamos a dizer aqui é que estes valores são dinâmicos. Ou seja, aqueles valores que você recebeu em casa e os valores que você encontrou na tua mulher ou na tua parceira são valores que depois vão coabitar em conjunto. Agora, o que é importante aqui nós percebermos é que a identidade familiar na verdade e eu gosto muito desta definição são identidades em curso. Ou seja, falar de uma identidade é falar de identidades em curso. Quer dizer que as identidades vão tomando forma vão se adaptando aos locais às circunstâncias aos tempos as identidades não são estáticas. E é por isso que a família angolana como já disse que em termos organizacionais tem essas duas nuances por um lado ser extensa ser poligâmica e por outro lado ser do tipo monogâmica e ocidental esta família angolana coabita no dia a dia cotidianamente. Agora, o que está mal no nosso país é nós transformarmos a poligamia num quase crime. Ou seja, o que é que o nosso país faz? Nós estamos a ter no nosso país um processo de exclusão. Ou seja, aquelas pessoas que são poligâmicas e isso não é anticristão temos aqui uma pessoa que é reverenda não é no sentido anticristão mas é a nossa realidade. Deviam ser incluídas na lei e a doutora Inclareza está a falar aqui muito bem da questão do governo. Nós devíamos legislar processos de inclusão familiar ou seja, as diferentes tipologias de família que existem no nosso país devem estar consagradas na lei. Nós temos uma lei que exclui as outras tipologias que faz da monogamia a única realidade social do nosso país isso é que não está correto. O que é que isso faz? Isso faz com que aquela pessoa que tem duas mulheres se sinta de alguma forma culpado que aquela senhora que é mulher de uma pessoa que já já tenha uma relação anterior sinta-se de alguma forma como se fosse uma criminosa é como as pessoas têm a ideia de que os bons filhos são os filhos do casamento aqueles filhos que não são do casamento são quase filhos nós temos que acabar com essa mentalidade nós temos que ter um país uma legislação e uma prática que é um processo de inclusão quer dizer que nós temos e aí estou particularmente foi feliz a doutora encarnação quando fala que nós temos que falar da nossa realidade nós temos que olhar para aquilo que é os nossos valores e os nossos valores desse ponto de vista são por um lado poligâmicos e devemos assumi-los e por outro lado que são monogâmicos e que não há problema nenhum porque são escolhas irracionais Francisco Mendes as pessoas que decidem ser poligamia porque é uma ideia que é preciso desconstruir aqui as pessoas pensam que aquele homem que tem várias mulheres é mais feliz que os outros vamos pensar contrariamente se um homem tem um salário de 100 mil e tem que sustentar três famílias ela até tem mais dificuldades que o outro que só tem uma mulher portanto a ideia de que o homem da poligamia é o que vive bem é o que está feliz porque ele até tem que satisfazer três mulheres portanto ele tem mais dificuldades que o outro homem nós temos um caso do nosso concidadão do Namib que tem 40 esposas e vive lá que aquele é um estudo de caso porque nós fomos lá a comunicação social foi lá não viu lá conflitos não viu lá guerras então nós temos que aprender a respeitar a diferença sobretudo já para concluir sobretudo porque nós temos um país onde as diferenças são substantivas ou seja a ideia de família no norte não é igual a do sul no centro não é igual a do leste então nós temos que aprender a introduzir na nossa legislação nos nossos procedimentos termos uma visão plural da nossa realidade isso vai fazer aquilo que disse no início com que os valores culturais não sejam impostos nem sejam estáticos porque há coisas há valores que são condenáveis em Luanda que no Ambo ou no Bié não são condenáveis tem a palavra da doutora Maria da Encaração Pimenta é assim por exemplo o que o Ganga se referiu agora está a levar por exemplo a crimes passionais se é verdade ou não mas alguém me disse em off que quase 90% das mulheres que estão presas ou em regime prisional quase 90% são casos passionais ou procurar rival e eu escrevi isso no meu livro é 51 ou mata o marido ou faz não sei quem precisamente por quê porque eu acho que nós não temos coragem de apontar as coisas fazer uma legislação e eu trago um aconselhamento no fim do livro a esse respeito por outro lado isso que se refere relativamente à poligamia não sei quantos que o Ganga diz que ele fica não é feliz também eu escrevo um pai tenso e hipertenso por quê? isto analisado do ponto de vista psicológico o polígamo quando não está legalizado torna-se um homem tenso o tempo todo e hipertenso escrevi um texto que é o drama do pai polígamo porque ele durante a noite faz uma travessia pela cidade que acaba se escangalhando numa esquina ou levantando atenção a atenção está sempre 20 ou está sempre 17 com comprimidos e não sei quantos mais não consegue satisfazer nenhuma das mulheres nem fisicamente nem psicologicamente nem consegue dar apoio afetivo aos filhos e então por isso é que temos estes problemas todos é um outro valor eu não estou a defender a poligamia por todo mundo que está assim está a favor ou contra a poligamia? não eu estou a fazer uma análise psicológica da realidade dos fatos porque quando o indivíduo é um polígamo assumido e as mulheres também se aceitam e tudo o que acontece é que todas elas sabem que a mãe fulana é mãe do João do Manel não sei o que há um programa tão bem feito que ninguém fica mal ninguém precisa tirar a outra na esquina com uma faca e com uma garrafa de gasolina para tirar para queimar e às vezes acaba estregindo no seu próprio corpo eu escrevi isso num dos meus livros e ela que acaba queimada é a outra nem sabe que já se queimou afinal por causa do tal marido e ele não acaba tenso nós temos pessoas aqui em Angola são hipertensas não é por causa do trabalho porque está trabalhando muito não esta tensão inclusive nós temos aqui na realidade esses valores pessoas que têm cinco telefones em cima da secretária telefone vermelho é para a mulher A o B é para não se enganar por não sei o que não sei quantos os nomes já estão escritos os nomes alô sim Joana para não dizer que o Joana é a Maria e vice-versa mas quero voltar o camarada Bangula sabe porquê com todo respeito eu ponho de joelhos e ponho no tapete vermelho quero respeitar muito mesmo mas quero olhar para si como um jovem ainda que precisa de aprender um bocado com os mais velhos do ponto de vista da nossa cultura não se mete muito à frente dessa da cultura europeia da cultura asiática americana não faça isso porque você vai chocar com uma grande realidade e por causa desta confusão dos jovens pensarem e por isso estamos assim não sabemos estamos à procura do resgate caiu a onda o resgate desapareceu com uma agulha no palheiro não eu quero cinco minutos para eu contar uma história aos jovens é os jovens isso é para os jovens os ganguelas é preciso conhecermos também os nossos povos os ganguelas têm uma história muito linda os jovens todos do país queriam matar todos os mais velhos para eles ficarem no poder estamos cansados dos mais velhos já estão a incomodar muito então o que eles fizeram fizeram uma reunião e disseram cada um de vocês chega em casa mata o seu pai e a sua mãe também vamos só ficar os jovens está num livro escrito pelo bispo do Ambo está lá eu até tirei uma parte desse livro está no meu livro Amantes, Concubina e Espósito sabe o que aconteceu aos jovens? ok cada um foi em casa matou o seu pai e a sua mãe perdão então depois o que aconteceu? arranjaram um jovem para entronizá-lo que é para ser já o chefe lá dos jovens pronto o jovem apareceu todos sentaram lá reunião para aqui para lá vamos fazer isso vamos fazer aqui a estanta sabe o que aconteceu? apareceu uma cobra enrolou-se no pescoço desse indivíduo e a cobra ficou assim a olhar para o indivíduo o tempo todo e ele de pé não podia sentar se ele tentasse sentar a cobra picava-lhe o que é que aconteceu? então foram chamar aqui agora como vamos fazer? primeiro dia segundo dia sempre de pé o homem aí ia desfalecer e os outros não podiam fazer nada se desse uma paulada na cobra matava o chefe então ficaram aí a olhar olha sabe o que é que aconteceu? e o que é que vamos fazer? vamos chamar o mais velho? não já matamos todos os mais velhos um disse não eu não matei ainda a minha mãe escondi-lhe numa gruta foi buscar a mãe então e agora tia vamos fazer o que? é muito simples vamos procurar um grilo e tragam uma cabeça d'água trouxeram a cabeça d'água puseram o grilo dentro da água o grilo começou a... olha a cobra desenrolou-se isso é para mostrar o que? é para mostrar que nem todos os valores como você quer mostrar que pronto nós somos mesmo também nós não somos uma ilha em África e nós os angolanos somos os únicos e deste corredor dos quimbundos eu sou quimbundo também que temos pela mania que somos os melhores da fita em África resultado estamos como estamos está a ver? nós não somos nem carne nem peixe a gente está andando na rua ainda hoje estava uma senhora grávida não se sabe se já estava aí ter o bebê mas estava assim e nua por quê? que valor é esse também? uma mulher está andando na rua todos os homens ficam a olhar desculpe é verdade que pode ser porque é a modernidade mas há coisas que em África há determinado pudor é verdade que se eu for ao sul da Angola vou encontrar melhores menores mas é a cultura daquela localidade não podemos aqui estar com esse instrumento por exemplo falou-se aqui da homossexualidade eu tenho muitos amigos homossexuais e eu vou lhes já dizer na sociedade para já eles são uma das melhores pessoas que eu amo sabe por quê? são pessoas trabalhadoras são respeitosos sabem o que querem só que é um problema eu costumo também avisar os meus amigos não podem impor este valor do dia para a noite e eles não são a maioria em Angola eles sabem que não são a maioria não é dia para a noite que todos temos sim senhora casamentos não sei o que vai me fazer agora olha igreja católica senhor bispo não sei o que da diocese não sei o que faça favor reconhecer o casamento católico para homossexuais não vai acontecer do dia para a noite eu acho que temos de ter cuidado e nós quando estamos a falar nós não estamos a falar para meia dúzia de pessoas nós estamos a falar para os angolanos todos como você diz do censo são 24 quantos 25 milhões 789 mil 789 mil vou decorar este número eu gosto muito de decorar números portanto estes 25 milhões se formos procurar os homossexuais ainda são a minoria e aqueles que se afirma é aqui na cidade onde é uma cidade cosmopolita onde tudo vale mas se você andar só um bocado anda só depois do bem vai lá vestir sai lá e vai ver só como é que você vai ser recebida a paunada portanto temos de ter cuidado aos pormos as questões porque repito nós não estamos a falar para os cidadinos de Luanda para os cidadinos de Benguela nós estamos a falar para uma população que vive numa casa de lata e que tem uma antena parabólica e que nos estão a ouvir numa linguagem que muitos estão a entender e provavelmente a maioria não nos está a entender muito obrigada então a palavra sr. Bangula Katumwa eu estou satisfeito com o andamento de debate e as questões que a doutora encarnação acabou de colocar são questões muito atendentes ao debate não são colocadas a mim não estaria a responder a questão dele eu gostava só de aclarar aqui a ideia de cultura a cultura hoje já não está territorializada há pessoas que vivem em África e não são africanos não é a maioria dos angolanos é verdade não é a maioria dos angolanos mas essa cubata de lata onde tem uma parabólica não vê só a TVzinho também vê canais internacionais e a cultura os indivíduos aprendem por aquilo que veem olham interagem e eu um rapaz lá de Camuini ou da Tola ou da Saraiva em Namacunde no Kwan do Kuban no Kunene pode Namacunde é Kunene é Kunene exatamente pode ter acesso a informação do jovem de Nova Iorque dos Estados Unidos não são a maior parte dos angolanos é verdade mas esse jovem existe a cultura desse jovem é necessariamente de Namacunde porque ele está fisicamente em Namacunde quando ele passa várias horas na internet vê televisão há uma coisa que se chama realidade outra coisa que é o ideal o ideal seria que sim que todos nós respeitamos a cultura vivéssemos como viveram os nossos pais há 50 anos obedecéssemos todas as instituições este é o ideal eu concordo é o ideal mas a realidade mostra outra coisa como nós queremos pensar soluções temos que dialogar com a família não estamos a olhar com a família com olhos de dialogar estamos a olhar com olhos acusatórios não estamos a compreender a família as realidades que acontecem na família devem ser constatações o que é facto e sobre os factos vamos procurar formas de melhor encaminhar e nesta de melhor encaminhar formas eu gostava de levantar aqui duas questões primeiro as famílias são fruto do seu tempo porque elas cumprem funções sociais específicas os desafios que por exemplo o Estado por via do governo cumprem funções específicas e as funções específicas da família variam conforme as dinâmicas sociais o pai hoje ao preparar a sua filha o seu filho tem que preparar para ele estar à altura dos desafios da sociedade de hoje que ele vai encontrar ontem também foi assim mas os desafios que o filho encontrava ontem não são iguais hoje logicamente exatamente por isso o pai não pode dizer ao filho hoje o que dizia ontem eu não estou aqui a promover o homem light o homem que não está ancorado em valores em raízes não o homem é um ser cultural estará sempre ancorado em valores mas o homem as famílias sobretudo dizem três fases é um bom valor o pai está a rachar a sua filha é fruterismo é parafilia é perturbação da personalidade não é um bom valor esse não é um bom valor mas é um dos não partilhamos mas filhamos todos da visão de que há valores é um dos valores atuais nesse contexto peço perdão doutor Gana não faz favor nesse contexto de preparar os jovens é um dos valores é um outro valor por exemplo é eu preparar o meu filho para o alcoolismo sabe como é comprar muito champanhe infantil e pôr na festa quando por exemplo se eu disser assim olha vamos só trazer uma tela e tinta vamos pintar vamos fazer isso trazer muitas coisas não isso não é valor isso é antigamente que se pintava muito não sei o que mas antigamente os pais também diziam filha para não estudar você trabalha em casa quantos pais o meu pai não hoje os pais maior parte dos pais só para olharmos para os números que apontam uma maior taxa de escolarização e de acesso à escola as mulheres estão cada vez mais na escola emancipadas porque essa nova família a família secularizada essa que estamos aqui a apedrejar libertou a mulher doutora proteja a criança quem é essa família essa é a família atual com os valores circulares porque a outra família dizia não você não pode andar assim não sabe por que que não doutor a mulher tem que ser submissa tem que ser humilde doutor Bangula peço perdão sabe uma coisa deixa eu lhe dizer o meu pai nasceu em 1904 e o meu pai preparou todos os filhos nenhum filho ficou em casa nenhum eu sou a última filha e nenhum dos meus irmãos não sabia ler nem escrever vou lhe dizer mais em 1958 em 1958 o meu irmão mais velho era o diretor dos correios em Moçambres não era Namib ou pelo menos era Namib mas não era Moçambres era Moçambres já era quer dizer se naquele tempo já era ele não era uma pessoa qualquer então para dizer assim que ele e as pessoas da sua época dessa época do meu pai uma grande parte preparavam os filhos de senhora para o futuro porque senão não estaríamos aqui estaríamos aqui só jovens de 30 e tal anos que passaram pelas universidades doutor é para dizer acho que partilhamos todos também uma visão de que há valores que são transversais e que atravessam gerações apesar de haver valores que são de uma época mas há valores transversais vamos dar dois exemplos importantes em relação à família e há um problema que atravessa todas as famílias do ontem do hoje e do amanhã é a questão da fragilidade da família ou seja a família como nós a conhecemos é frágil do ponto de vista econômico ou seja para ter uma família é preciso que se sustente essa família é preciso haver capacidade de sustentação da família e a dinâmica social quer no passado porque é que os homens podem sustentar e as mulheres não porque é que as mulheres estão a conseguir sustentar e os homens não imagina mais a questão vocês próprios mesmo disseram que os homens hoje estão incapacitados quase o que a maior parte estão incapacitados de ser aquele pai tradicional de sentar-se à mesa com os filhos e as mulheres também vocês disseram que a maior parte delas estão nos serviços não é assim mas elas estão nos serviços conseguem levar os filhos a crescer conseguem educar as filhas conseguem educar os filhos conseguem fazer tudo e ainda conseguem muitas delas conversar com os filhos mas os pais não os pais não conseguem por quê sabe por que não conseguem doutor insisto em dizer sabe por que não estão a conseguir eu concordo com isso estamos à procura dos valores estamos à procura dos valores o que se passa é que a libertinagem os pais não querem assumir a sua responsabilidade porque a doutora estamos aqui às duas desde aquela hora falarem que os filhos estão lá em casa não sei o que se passa qual pai que essa hora está preocupado todos os dias que Deus fez de 365 dias ele chega a hora que ele apetece chegar em casa e nenhuma lei pune isso devia ser como na Europa onde você todos os dias tem que assinar na ponta da folha do seu filho que ele fez os deveres escolares e o filho traz um gráfico da escola que diz que hoje o comportamento dele foi este pois aí estão os valores os valores atuais a doutora vai à Europa quando lhe convém há pouco tempo falava estamos em África estamos em África agora já foi à Europa só para lhe dizer que não precisamos ser extremados há pouco tempo falávamos essa questão do 080 é grave muito grave nós temos que ser comedidos e tolerantes a tolerância que eu me refiro é de não buscarmos os extremos o que eu quero dizer de um modo geral na família tradicional existem bons valores e maus valores na família circular existem bons valores e maus valores temos que fazer aqui uma posição eclética até a palavra só de todo João Polgang até a calma da fragilidade doutora não há uma guerra entre homens e mulheres nem pode haver portanto a família é um conjunto e a harmonia entre pessoas de sexos diferentes hoje há pessoas do mesmo sexo também fazem família mas não há uma guerra entre homens e mulheres nunca disse isso nem penso assim agora a família angulana é frágil porque não tem poder de compra porque para você ter uma família tem que ter capacidade de sustentar essa família seja uma família monoparental seja uma família nuclear seja uma família extensa é preciso que as pessoas tenham recurso um dos grandes problemas da nossa sociedade é que não há famílias não há famílias por que? não estou a perceber senhora tem a calma se não há poder de compra não há família tem a palavra tem a calma tem a palavra João Polgang nós estamos a falar o que estamos a falar aqui é que é preciso reforçar o poder das famílias o poder quando se fala de uma família é preciso reforçar nós temos aqui problemas das nossas famílias vamos dar alguns exemplos claros sim, muito rapidamente o que consta é que para intervalo antes de intervalo vamos passar a palavra da doutora pois, nós temos problemas por exemplo na natalidade o grau de natalidade que nós temos no nosso país devia ser acompanhado por mecanismos de compensação das famílias que têm filhos quer dizer o que? quer dizer que o subsídio de aleitamento o abono de família não devia ser só direcionado para aquelas famílias que trabalham quer dizer o que? que uma família que não trabalha mas tem filhos esta família está fora está excluída do universo do reforço econômico que pode ser para defender a própria família nós temos casos difíceis e micudos de pessoas que não têm dinheiro para enterrar os filhos ou enterrar o pai porque é para o Estado e aqui é importante fazer um frisão há problemas que são da família propriamente dita há problemas que são da família na sua relação com a sociedade e há problemas que são da família na relação com o Estado ou seja para dizer um dos problemas que nós temos que é preciso rever estamos a falar do resgate dos valores porque nós só podemos exigir das famílias de educação prestação de serviços dos filhos se elas tiverem meios para fazer isso porque se há um pai que é grosso modo no nosso país mais de 50% das pessoas estão no setor informal as pessoas não têm bilhete de identidade as pessoas não têm emprego e nós estamos a pedir às famílias que resgatem valores o que é que nós estamos a dizer aqui? que nós precisamos de capitalizar as famílias nós temos que alocar recursos dos Estados nas famílias por isso é que quando uma mãe tem um bebê uma jovem de 16 anos tem um filho e esse filho não tem nenhum direito social porque ela não trabalha isso deve ser corrigido por quê? porque o Estado tem que dar um sinal às famílias desde a terra desde o início do nascimento quando nasce uma criança no nosso país essa criança deve estar já sobre a tutela do Estado e como é que se pratica essa tutela? o Estado tem que alocar recursos dessa família por quê que acontece? esta mãe ou esta família já para concluir não tem recursos amanhã temos um filho doente temos o porque há um aspecto fundamental aqui o Francisco Mendes que grande parte da delinquência juvenil que nós hoje temos no nosso país tem relação direta com o crescimento da monoparentalidade ou seja o declínio da figura do pai a ausência como estava a dizer e meia doutora encarnação Pimentas da figura paterna está a fazer com que uma relação de crescimento da delinquência juvenil porque os jovens encontram nos gangues encontram nos grupos organizados e na própria delinquência uma forma de manifestar e de ter aqueles heróis que eles não tiveram na figura paterna como eles não têm o pai como seu herói como a sua pessoa protetora eles vão procurando na sociedade através do bandido do bairro que é um nome conhecido através da da apetência por atos de violência sexual violência urbana que ninguém chama atenção e nós estamos a criar um problema de delinquência juvenil mercê da desestruturação da família da falta da alocação de recursos financeiros e econômicos portanto é preciso reforçar a família reforçá-la com problemas econômicos muito bem há uma outra questão só para terminar que é a questão da sexualidade porque estava a falar de valores transversais a forma de nós encararmos da sexualidade e a doutora Teresa falou foi feliz quando disse que os pais no passado não falavam por exemplo com os filhos não havia nós tínhamos na família patriarcal que a mãe era o elemento de mediação entre o pai e os filhos portanto a mãe é que era este elemento de mediação isto terminou e esse fim deste tipo de sociedade que nós vivíamos no passado faz com que hoje a questão da sexualidade que é essencial quando se fala da família porque a sexualidade gera a família a sexualidade altera a abordagem das pessoas dentro de casa a filha quando começa a fazer sexo é outra o filho quando começa a ter relações sexuais é outra pessoa portanto discutir a sexualidade na família é fundamental mas essa abordagem não pode ser feita por pessoas que estão impreparadas é preciso que hajam especialistas psicólogos pedagogos sociólogos assistentes sociais pessoas preparadas para educar a forma de se encarar a sexualidade dentro da família porque grande parte dos problemas que nós temos hoje na família angolana derivam da sexualidade masturbação sexo desenfriado violações de pais e de adultos a sexualidade desempenha um papel nevrálgico na compreensão da família que se quer quando estamos a falar de resgate dos valores se nós não compreendermos a sexualidade no nosso tempo hoje e agora nas famílias na juventude nós não vamos poder resgatar valor nenhum porque a sexualidade altera muda o curso do pensamento das pessoas as pessoas a relação que uma pessoa tem com a sua própria sexualidade é determinante na concessão que ela tem da vida muito bem tem a palavra a doutora treza neto eu gostava só não sei se eu compreendi bem o doutor ganga falava que quando uma criança nasce a responsabilidade é do estado eu diria que não é dos pais o estado tem outro tipo de responsabilidade porque quando o filho nasce os pais é que tem responsabilidade de educá-la de passar tudo aquilo que ela vai aprender posterior ele é cidadão doutora ele é cidadão mas não é cidadão está falando do ponto de vista de mas a cidadania não é só dizer que tem bilhetes dentro da cidadania sem seus direitos estamos a falar da educação direitos sociais o amor é um subsídio de aleitamento quando uma pessoa nasce um bebê devia ter do estado é assim nos países nórdicos os países mais evoluídos a jovem que nasce agora um bebê que é mãe solteira porque não há mãe solteira mas que não tem ninguém que não casou que tem um filho deve ser apoiado agora deve ter um subsídio de aleitamento deve ter meios para sustentar como é que ela vai dar do seu bebê mas então aí estamos a mudar estamos a passar a responsabilidade para um terceiro deixa eu me que eu utilize essa expressão mas o estado somos nós é uma entidade criada pelos cidadãos se você faz filho ou tem filho a responsabilidade primeira é da família dos pais depois é que é do estado mas eu gostava de falar da poligamia nós quando quando falamos de poligamia eu vou só usar aqui um texto bíblico sei que você gosta muito de debater quando se fala de texto bíblico fala assim tem um texto bíblico em Gênesis 2.24 diz assim deixa o homem seu pai e sua mãe e se una uma só mulher aqui estamos a ver a ideia de como é que o casamento ou como é que as famílias começam portanto é só homem mulher só estamos a falar aqui de casamento não estamos a falar de homem com as suas mulheres mas a questão da poligamia a questão da poligamia a questão da poligamia é antiga dentro da nossa cultura nós sabemos isso é do nosso na bíblia abrão calma deixa eu continuar eu estou a dizer que é antiga dentro do nosso ambiente cultural angolano na bíblia também existe poligamia sempre existiu para dizer o seguinte nós quando estávamos aqui a falar da educação tradicional foi aqui bem visível que dizia-se que não aquilo que os nossos pais ensinaram aquilo está ultrapassado temos que ir a sociedade é dinâmica calma as coisas têm que ser vista de outra forma e etc agora quando se fala de poligamia no ponto de vista de vermos como é que está a nossa sociedade hoje o que eu percebi é que vamos criar uma lei para poder então salvaguardar esses casamentos já existe para salvaguardar esses casamentos mas se nós vermos voltamos um pouco para trás nós vamos perceber que a poligamia angola também tem uma história não é porque os nossos pais nossos avós eram polígamos ou eram forçados a ter mais de duas mulheres porque tinha a ver também com o trabalho que eles tinham que apresentar na hora em que eles eram obrigados no capataz português por exemplo apresentar um tipo antes do colonialismo doutora faz favor calma calma um tipo de trabalho isso aí nós vemos que ficou muito mais reforçado agora quando o doutor Ganga fala por exemplo que tem que existir uma lei devíamos assim regularizar a questão da poligamia eu acho que precisamos ter um pouco de cuidado por exemplo para homem não é a facilidade ou para os homens existe por exemplo vantagem mas para as mulheres a vantagem que se explica é o que é mais complicado para as mulheres não porque um homem dentro da nossa sociedade que é polígamo o olhar que se tem é diferente agora se fazer um caminho de volta por exemplo mulher poliandra poliandra é complicado portanto eu acho que temos aqui temos aqui que verificar o que exatamente que nós quando falamos de poligamia exatamente o que nós queremos para a nossa sociedade o que é bom o que não é bom eu volto ao mesmo prefiro ficar nas questões tradicionais casamento é um homem e uma mulher mas essa não é questão tradicional é questão da doutora muito bem nós vamos a questão da doutora sim muito bem meus caros tem ao calmo vamos muito bem João Paulo vamos voltar daqui a pouco vamos ter que fazer o intervalo comercial porque temos que ganhar dinheiro porque é uma empresa privada e precisa sustentar-se com os recursos que vêm da publicidade então vamos para esse intervalo comercial já voltamos daqui a pouco mais uma vez boa noite bem vindos à segunda parte do debate livre estamos a discutir hoje a família e os regatos valores morais e cívicos com os nossos convidados estamos a receber várias perguntas enviadas por telespectadores e eu começo esta ronda com o doutor Bangu Lakatumwa há um telespectador Franklin Francisco ele faz uma pergunta que tem a ver faz várias perguntas e vamos fazer algumas delas uma tem a ver com ele fala de uma questão que não foi aflorada com profundidade aqui que é hoje na sociedade os pais passam muito mais tempo fora de casa por causa das suas atividades laborais e ele pergunta que imagem é que tem de figura dos pais modernos face às constantes agências na sua família tem a palavra sobre todo hoje as famílias desviaram o foco da solidariedade comunitária para a autonomia o modelo do pai serve também para preparar o indivíduo para a vida autónoma o pai que passa muito tempo em casa fora de casa no trabalho faz falta em casa também mas a sua ausência de casa procura acolmatar outras faltas e devemos ter em conta que o filho também não fica em casa sozinho o tempo todo o filho sai vai ao ginásio vai ao clube vai à escola vai à explicação vai aprender um ofício e existem outras formas de interação o que é preciso compreender é que o contato que já não é físico a mesa como dizia a doutora Teresa no bloco anterior no almoço no jantar e mesmo a doutora Teresa eventualmente não almoça todos os dias não tem a possibilidade de almoçar todos os dias se tem é uma exceção porque as pessoas têm oito horas de trabalho para cumprir são responsabilidades os filhos passam cinco horas em média por dia na escola têm grupos de estudo portanto a forma de interação é diferente anteriormente não havia telemóvel o que significava se o pai não está em casa não está em contato com o filho hoje isso não é verdade o pai não está fisicamente em casa mas está em contato com o filho porque existem outras formas é preciso não cair na tentação de dizer que o fato do pai não se sentar à mesa com o filho o pai já não fala com o filho existem outros espaços em que se fala é importante porém que os pais procurem compensar porque a aprendizagem por modelação por imitação é sempre mais eficaz e tem uma função de maior pendor e que os pais deverão compensar mas precisamos compreender a atual dinâmica portanto esses indivíduos vão precisar de alguma compensação em termos de orientação parental tem a palavra doutora Teresa Neto tenha calma um pouco d'água beba água doutora tem a palavra Teresa Neto vai já falar tenha calma doutora a questão de estar à mesa que eu disse é uma forma onde tem que ser diálogo proximidade e pode ser no café da manhã no almoço no jantar infelizmente eu acho que as duas primeiras refeições os pais já não têm tido muito tempo de poder ter com os filhos mas eu acho que as últimas principalmente no jantar eu graças a Deus janto todos os dias com os meus filhos hoje é que não estou aqui mas todos os dias janto com os meus filhos mas não vai ocupar o seu debate então se acontecer algum problema isso e depois a outra questão também eu só não tomo também o pequeno almoço com as minhas filhas acho que há um ano há um ano porque eu todos os dias vim com as minhas filhas às quatro e meia da manhã café da manhã juntos e tivemos que mudar de rotina para evitar também que eles acordassem muito cedo mas eu diria o seguinte a maneira como os pais hoje não têm mais muito tempo de estar com os filhos pode se compensar num outro horário por exemplo aos fins de semana o pouco tempo que se tem de que os pais saibam aproveitar aquele pouco tempo se consegue compensar não na totalidade mas é sempre alguma coisa que fica e que também os filhos hoje compreendem que os nossos pais precisam trabalhar para que de facto se tragam o mantimento dentro de casa agora há coisas algumas coisas que também os pais ainda podem fazer para poder compensar esse tempo é inteirar-se mesmo que chegarem tarde ou que cheguem tarde à casa mas que se preocupem naquelas questões básicas não é? a tarefa ver se de facto o menino tomou banho antes de se deitar e mesmo que não o encontre acordado mas que vai lá lhe dar um beijinho ele vai sentir que de facto o pai veio e naqueles momentos que eu disse principalmente no fim de semana se consegue compensar o pouco de tempo que se tem há uma questão aí doutora desculpa-me se eu interrompê-la que é a questão do tempo essa é uma questão fundamental por isso é que eu disse há bocado nós não podemos analisar a família sem analisar a sociedade nem a sua organização a legislação laboral condiciona o desenvolvimento das famílias quer dizer nós temos hoje uma legislação laboral que implica o trabalho de 44 horas por semana portanto o tempo disponível para as famílias é muito pouco é residual e é por isso que eu estava a dizer a doutora Teresa Bucado quando falou da questão da relação ser ao Estado ou à família é tão importante que seja o Estado a financiar as famílias porque nós ouvimos hoje todos os dias falar da unidade principal do sistema capitalista hoje contemporâneo que é a empresa financiamento para as empresas produtividade nas empresas há dinheiro para financiar as empresas e a família que é o útero social como é que nós não financiamos a família que é o principal elemento a principal célula da sociedade e financiamos as empresas financiamos as escolas financiamos as igrejas financiamos as corporações e a família ninguém financia a família dissemos a família que a família tem que se autofinanciar ela própria o tempo disponível das famílias que é fundamental tem que ser aumentado porque a ideia do fim de semana estamos a falar do residual quer dizer o tempo para a família é o residual quando a família é a primeira coisa porque a família é o lugar dos afetos é o lugar do amor é o lugar do carinho é o lugar da interação da sexualidade como é possível e aí há uma pergunta que o Dr. Bangla colocou no início que é fundamental que tipo de famílias nós queremos porque se nós respondermos a essa pergunta vamos resolver o problema do regalo dos valores que nós queremos porque se nós fizemos toda a organização social e marginalizamos a família e damos pouco tempo à família e não financiamos a família depois exigimos que seja a família que cuide dos filhos que cuide dos idosos que cuide dos pais que estão doentes daqueles filhos a família não tem recursos não tem capacidade quer dizer a grande questão que se coloca hoje na nossa sociedade é saber que família que queremos para isso temos que repensar o modelo organizacional toda a sociedade quer dizer que nós não devemos ter 44 horas semanais não é possível porque com os engarrafamentos porque a sociedade por exemplo estamos a falar do ponto de vista urbano com o tempo de atrasos quer dizer nós não passamos tempo com a família e há outra questão que só para terminar que tem a ver com a questão do tempo os estudos hoje indicam e tem a ver com a mudança de paradigmas que o lugar que antigamente a doutora falou bem quando falou de estar à mesa hoje mesmo à mesa o lugar onde a família está mais próximo nos estudos indicam que é à frente do televisor está a família à frente do televisor quer dizer que há um terceiro elemento que o garante da articulação entre a família quer dizer que a família não está com ela mesmo há uma disfunção na própria família e é aí que nós temos que investir nós temos que investir que as famílias tenham tempos disponíveis agora se é na mesa se é através da internet se é através de uma videoconferência se é através isto já é uma coisa que depende da capacidade de cada família porque há famílias que têm recursos exatamente que podem fazer videoconferências todos os dias há famílias que trabalham perto e têm condição para os filhos estarem toda hora à mesa isto depende da capacidade agora o que o Estado tem que fazer é fazer da família a prioridade não pode ser a empresa que está a acontecer no nosso país a empresa hoje tem mais valor que a família hoje uma empresa há uma preocupação em sustentar as empresas em financiar as empresas em criar condições laborais funcionamento das empresas e a família tem sido tratada como marginal de todo o sistema educacional e produtivo muito bem já vai falar a doutora a manhã coração pimenta vai falar doutora vamos deixar ele falar está bem vamos atender um não mas vai falar vamos atender um telespectador Albino Paquice muito boa noite boa noite vamos assim muito rapidamente então para as suas contribuições mas tem mesmo de ser telegráficos não vou ser muito rápido só para dizer por exemplo naturalmente a TV Gimbo tem passado o programa de educação para ter a doutora encarnação inclusive nós tiramos um livro sobre diálogo sobre valores do que pensamos na TV Gimbo que é preciso de facto saber depois outra coisa o debate está muito interessante mas quando se fala de valores morais e cívicos que advêm da cultura é preciso saber que a essência dos valores está na ética e portanto fazia falta neste debate haver um filósofo que falasse exatamente de Sócrates Platão e Aristóteles para dizer que estes valores que são metafílicos os valores que são metafísicos não mudam não mudam e por isso há esta necessidade de passar de geração para geração se nós estivermos bem sedimentados aquilo que é a verdade a justiça o amor e o bem o respeito isto nunca muda independentemente de estarmos em 1920 ou em 2016 isto não muda os valores são esses que as nossas famílias angolanas precisam nós precisamos que os angolanos sejam mais verdadeiros mais solidários mais bondosos e mais justos estes valores não mudam não é preciso que sejamos mais velhos ou mais novos para percebermos o que é isto Sra. doutor muito obrigado pela sua contribuição tem a palavra a doutora Maria da encarnação pimenta essa questão da qualidade do tempo que se passa com os filhos até que ponto é que isso também pode prejudicar na sua educação e na passagem de valores Sra. doutora eu quero antes de tocar nesta questão apoiar um bocado o Ganga quando se refere ao tempo de aleitamento e tem sido o meu apelo ao nosso governo não só perdão quando se referiu ao subsídio de aleitamento eu tenho proposto até tempo de aleitamento e o tempo de aleitamento é nele vamos aglutinar a questão afetiva quando uma mãe amamenta um bebê tem uma relação de carne e carne uma relação afetiva muito importante para a estabilidade emocional e aí talvez fossemos reduzir um bocado a própria delinquência quando uma criança está muito apegada a mãe ela não tem necessidade de ter digamos assim pais virtuais como nós hoje vemos a criança é aleitada pela garrafa ou por uma ama uma pessoa desconhecida e ela acaba se habituando com pessoas estranhas e aí a sua integração nas gangues que começa nós podemos observar uma criança que pode entrar numa gangue a partir da creche este era só para reforçar a questão insisto em dizer é preciso aumentar o tempo de aleitamento quer dizer é preciso que uma mãe fique no mínimo três anos em casa para cuidar todas as mães devem gritar esta hora e o Estado também mas países onde nós andamos a copiar as coisas fazem mesmo isso dão três anos de aleitamento para a criança estar afetuada estar bem com a sua mãe e criar a sua identidade também e aí já não vai ter dificuldade de saber quem é a mãe quem não é quem é etc relativamente a questão ainda do aleitamento ajuda também a criar uma certa identidade e a psicologia diz isto é ciência não foi eu que inventei que todo indivíduo que não tem identidade ou que tem uma identidade distorcida vai ter instabilidade emocional vai ter problemas psíquicos e até problemas psiquiátricos portanto induzindo a questão doutora quanto à questão do tempo deixa dizer ao Francisco Mendes e também ao Ganga que em 1990 89, 90 nós fizemos um estudo eu lembro eu era estudante no ICED fizemos um estudo sobre o tempo que os pais têm e portanto dedicam aos filhos e já naquela altura nós concluímos desse estudo é interessante que tempo em termos tempos de relação física com a criança só se fica 15 minutos tempo, tempo mesmo e contabilizamos e naquele tempo não haviam tanto as redes sociais nem isso nem aquilo nem essa coisa de que o pai está na casa de banho está a falar com o filho está à mesa mas estão a se comunicar à mesa e a comunicar-se por telefone como agora se faz mas o nosso está aí relativamente ao tempo que isso vai de certa forma criar dificuldades está relacionado também com o tempo do sono esta questão aqui é um valor também o sono é um bem físico e psicológico muito grande como os pais não estão em casa coitadinhos não tem tempo de ver se a criança já dormiu as crianças acabam tendo apenas entre 5 a 6 horas de sono ou 5 4 horas de sono altamente prejudicial para o rendimento escolar portanto o tempo é muito importante para que os pais possam ter uma relação adequada com os filhos é esta relação que vai agultinar a questão por exemplo de verificar como se disse aqui os deveres escolares e outros aspectos também podermos conhecer o nosso filho quando é que ele diz se faz favor muito obrigada desculpa por favor e isso levantando um bocado aquela questão que todo mundo está sempre a queixar vamos às repartições públicas e somos muito maltratados ainda lembra a monta em que eu tive de dizer a um jovem que eu não gosto que falem mal comigo nas repartições públicas eu até vou com um sorriso e o rapaz estava a levantar a voz portanto isso é um problema de educação de base quem são esses meninos são os meninos e os coitadinhos que os pais cansaram-se deles mandaram os meninos fora vieram com muitos hábitos e costumes brincos para trás e para diante confundem os dados e pensam que um cliente pode ser maltratado não eu penso que nós precisamos de tempo sim senhora e estas 48 horas que se levantam e com uma sociedade dinâmica e as famílias também são dinâmicas e para haver uma sociedade equilibrada precisamos de famílias equilibradas não podemos tirar a pessoa fora da família e falar dos valores é impossível penso que aí a própria lei geral do trabalho os horários e as instituições que empregam as pessoas as famílias ou os pais tem de se rever os horários eu não preciso por exemplo e já tínhamos dado esse conselho ao nosso estado e as instituições eu por exemplo eu não preciso de ficar eu não preciso de ir todos os dias por exemplo à universidade e ficar lá assinar livro do ponto e dizer que eu estou presente para dar uma aula em condições por exemplo se calhar eu posso dar uma aula conferência agora é preciso que eu tenha o mínimo de condições que eu tenha internet e que tenha energia para dar uma aula uma aula conferência sem eu precisar de ir à universidade sem o meu aluno atravessar fronteiras também ser atropelado e ficar pendurado no candongueiro e cair e ser arrastado portanto podemos fazer isso quer dizer eu penso que há muitas coisas que podiam ser minimizadas nem o professor ser presencial nem o aluno porque há aulas que eu posso fazer isso agora é preciso criar o estado de facto criar o mínimo de condições água energia transportes que me levem em 15 ou 10 minutos eu consiga chegar no meu local de trabalho quando isso acontecer nós estamos a minimizar e digamos assim esta carestia este problema estas dificuldades que a família tem e o tempo dela poder passar de facto valores valores também é acordar dar um beijo ao filho se aqueles que rezam rezar com a criança é importante levar a criança a casa de banho fazer higiene pessoal é um valor também portanto este tempo é importante as mães não podem ficar no papel aquilo que está escrito tem tempo para dar 15 minutos para dar de mamar o bebê não 15 minutos qualquer mãe que está aqui sabe que é verdade é muito mais do que isso para concluir eu queria para concluir eu faço um apelo às organizações femininas angolanas todas elas a religiosa dos partidos políticos devem olhar um pouco sem tabus a questão do aleitamento muito importante podem fazer estudo façam investigação e não precisa ir fora da lua aqui mesmo nesta lua em que estamos ou nesta terra onde estamos fazermos um estudo sobre a importância do aleitamento e as suas consequências muito bem vamos introduzir a outra questão nós vemos espera é para si mesmo que eu vou me dirigir depois depois vai já falar quando ele perguntar porque nós estamos a correr contra o tempo doutor e estamos cumprindo também um valor respeito pelo tempo não é bem dito então há uma questão que se coloca hoje quando falamos de família e valores têm a ver com valores que se perderam se perdem todos os dias os valores da solidariedade da ética da bondade da honestidade do trabalho há aqui uma cultura que se cria toda a gente quando alguém é nomeado para um cargo seja ele no governo seja ele nas empresas toda a gente critica se ele for acusado de algum desvio ou de mais gestão mas também há um aspecto que existe na nossa sociedade que é um aspecto muito interessante o Bangula é nomeado ministro e a primeira coisa que lhe dizem aproveita ou seja aí mesmo e cria-se essa cultura de que as pessoas têm que se aproveitar dos cargos para ficarem bem e tem a palavra como é que nós podemos melhorar nesse aspecto tornar-se uma sociedade em que as pessoas não são pressionadas a não serem honestas a não fazerem bem o seu trabalho a questão do valor da palavra da honra do bom nome é algo que se aprende na convivência com aquelas pessoas que nos são próximas os nossos pais os nossos pares também não são os pais mas os pares os grupos é que vão transmitir-nos esses valores e é preciso também aqui desconstruir a ideia do tempo há pais a encarregados de educação que fazem aquela chamada corpo presente ele está lá mas não dialoga quantas vezes ouvimos adolescentes a dizer mas a minha mãe não fala comigo sobre isso portanto a presença física não garante o diálogo não é garante de diálogo é preciso que haja um uso de qualidade desse tempo é preciso de fato premiar o mérito é preciso premiar o mérito por via dos bons exemplos em casa a menina que melhor lavar a louça a menina que melhor pôr a mesa a menina que melhor saudar e se comportar diante das visitas essa deve ser estimulada sim senhora o pai deve elogiar publicamente o Estado do Amulano faz sempre isso às pessoas estimular publicamente um filho é o Estado que faz isso é que é o problema o problema deve começar de cima há cidadãos neste país que não fizeram ainda nada e toda hora recebem prêmios e palminhas e há pessoas que deram o cabelado o meu irmão tem 80 anos e nunca recebem uma mensagem do Estado e foi anti-combatente aí está o problema o exemplo começa de cima meu filho desculpa perdão chamaram-me filho a vontade voltando a questão no âmbito da família há responsabilidades individuais há pouco tempo falávamos aqui do poder ou da autoridade parental para responsabilidade parental sim mas essas ações se perderam como é que nós recuperamos tudo isso diga lá ou sou todo as pessoas estão preparadas para a sociedade se eu for mal preparado mas a sociedade mas a sociedade também que nos pede para ter o valor da solidariedade da ética da bondade da honestidade de trabalho é a mesma que também te pressiona e dizer foste nomeado aproveita vê lá se não sai daí pior do que entraste não é que é uma contradição quando pegamos esses valores e ao mesmo tempo exercemos pressão sobre aquela pessoa que exerce um cargo de responsabilidade por isso é que temos que ter a veleidade de publicamente falar sobre estas questões discuti-las abertamente porque nós fazemos muito jogo do encobrimento encobrimos muitas coisas então não sei se alguém tem que dizer aproveita o público vai vir ao público denunciar eu não aproveito nada por que eu não aproveito nada porque eu faço a trajetória que deve ser feita nós temos que dizer às pessoas como é que se chega lá e a ideia que se quer passar é que os que chegam lá todos aproveitam é errado também e o que chega lá todos foram para o esquema acho que não percebeu não foi isso eu vou lhe fazer a pergunta de novo para perceber o que eu estou a dizer é que a sociedade exige que as pessoas tenham o valor da ética da solidariedade da bondade da honestidade do trabalho mas ao mesmo tempo é a mesma sociedade que se alguém fora ao governo dirigir uma empresa e sair de lá bem eventualmente não fazer honesto é a sociedade crítica não é boa é isso que eu queria as pessoas têm que ter o seu próprio nome a ideia de sociedade quando a gente diz sociedade é ciente abstrato a sociedade é quem a sociedade somos nós por isso que eu falei do valor da palavra as pessoas têm que ter preocupação com o seu próprio nome se o diretor Francisco chegou aqui a TV Zimbo eventualmente também alguém lhe disse aproveita agora aproveitar ou não vai depender de si então o senhor Francisco como um profissional que fez carreira sempre viveu não precisou de ser aproveitado de ninguém vai fazer unicamente o seu trabalho existe aqui a autonomia a liberdade o auto-arbítrio as pessoas devem decidir por elas próprias só um minuto vamos atender um telespectador António Correia tem a palavra o senhor António Correia muito boa noite exatamente muito boa noite o debate está de facto correspondente a seguir com também os convidados é só para dizer que de facto gostaria se voltasse a mencionar uma das problemáticas neste rescate de valores ético-morais que tem a ver obviamente com a ética o primeiro interveniente foi o doutor Paquice fez referência a algo que é de facto transversal existem valores perenos e valores universais tanto absolutos valores perenos normalmente são voltados para valores sociais e são estes que estão a ser defendidos de facto aí e muito bem imediatamente aqueles que acompanham a dinâmica da sociedade de acordo com a realidade socioeconómica a realidade cultural e tradicional entretanto o valor absoluto tem a ver com a vida independentemente de termos nascido no século passado existe de facto a dimensão de vida que deve ser respeitada ora é esta dimensão que não se respeitava e é esta dimensão que deve ser resgatada existe também o valor por exemplo da aceitação aliás quando se fala da aceitação olha-se por exemplo para a dimensão panto e quem entende linguística percebe que muito é pessoa ora o valor pessoa também é absoluto para a cultura panto portanto independentemente de termos uma aceitação liberalista voltado por exemplo para a homossexualidade ou não católicos ou não aceitamos isto porque faz parte de nós a pessoa o mundo portanto corresponde ao centro da nossa cultura e a um valor já para concluir António Correia já para concluir mesmo apenas para dizer que alteram-se os valores sociais não os valores éticos que estão voltados para a dimensão metafísica nomeadamente e tal como já se bem referiu o doutor Paquice a justiça a solidariedade à vida e todos esses aspectos que não são perceptíveis de ponto de vista sensorial muito obrigado António Correia é um ex-seminarista com uma formação moral sólida é um dos jovens que trabalha aqui na TV Zimbo quem ouviu falar pode até pensar que é mais velho mas é um jovem com menos de 30 anos que tem fez uma intervenção aqui que penso brilhante tem 24 anos tem a palavra a doutora Teresa Neto estamos a falar de resgate valores como solidariedade ética bondade honestidade trabalho são valores que hoje se perdem e que não são incentivados como fazer com que eles permaneçam sólidos na sua casa com os exemplos que devem ser passados aos filhos é sempre recordar hoje por exemplo nós não conseguimos ouvir de alguém a palavra muito obrigada desculpa faz favor faz favor diz moras são exemplos que nós recebemos ou todos os dias em nossa casa precisamos passar aos nossos filhos falamos falou-se aqui também da questão do aproveitamento se calhar podia falar isso um bocadinho quando se assume um cargo as pessoas dizem sempre tu és burro não te aproveitaste mas eu acho que a pessoa precisa olhar também nos exemplos que são exemplos paternos eu trago sempre aqui a figura dos nossos pais porque sem eles nós não temos referência a pessoa quando tem recebe um tipo de educação dificilmente quando você sai de casa você se deixa levar naquilo que as outras pessoas dizem quando isso acontecer é porque a pessoa não conseguiu de fato absorver aquilo que os seus pais passaram porque nós temos que ter em consideração uma coisa a presença ou ausência dos pais principalmente a ausência dos pais faz com que você grave aquilo que de facto foi passado portanto quando você vai para um lugar que você vê que a pessoa tem tendência de querer aproveitar-se daquilo que não é dele é de todos nós ou são coisas que não fazem parte de si é porque a pessoa já tem mesmo tendência de ter a mão comprida dizer que é ladra portanto eu diria que os exemplos dentro de casa são muito importantes porque a nossa ausência se eu sair de casa é como quando tu sai de casa e dizes ao filho precisas dormir às 20 horas ele já sabe que foi uma ordem que lhe foi dada às 20 horas ele vai cumprir se for um bom filho que de facto respeita os pais os valores que lhe são passados não vai ser preciso o pai ligar ele quando for 20 horas desliga a televisão sabe que o pai pediu para fazer isso portanto é dentro de casa que se cultivam os valores tem a palavra o doutor João Paulo Ganga depois vai falar do doutor Marinho que o senhor comenta bem a questão que o Francisco Mendes colocou em relação a relação entre a família e o Estado em relação a valores da retidão a ideia de se aproveitar do Estado eu penso que remete a questão do nepotismo nós estávamos a falar muito um bocado sobre isso a sociedade angolana nos últimos tempos tocou muito um bocado nessa questão o nepotismo na verdade na nossa sociedade não começa no Estado começa na família ou seja o grande dilema que nós temos aqui sobretudo nas nossas elites é que as pessoas olham estudam através dos livros do Ocidente e não olham para a nossa realidade quero dizer o seguinte um exemplo concreto quando alguém é nomeado para um determinado cargo ministro, diretor assume um poder da extensão social muito grande a grande pressão não vem tanto do seu próprio cargo em querer nomear o filho ou o amigo a grande pressão vem da família é a família que vai ter com aquela pessoa que ascendeu e pressiona e diz isso que disse o Francisco Mendes temos que aproveitar agora é a nossa vez a pressão familiar é de tal ordem que o dilema do tal gestor público é em satisfazer a sua família ou ser fiel ao Estado eu penso que tem que haver aqui uma coexistência de valores ou seja o agente público o gestor público não é só um funcionário do Estado ele também é membro de uma família é por isso que eu costumo a defender tenho defendido que na questão do nepotismo na nossa sociedade nós devíamos ter uma limitação de nomeações quer dizer o que? quer dizer que o ministro tal pode nomear dois membros da sua família ascendente três membros descendentes quatro membros por afinidade estaria tipificado na lei para ser transparente o que é que está acontecendo no nosso país? nós se fôssemos para retirar as pessoas da administração pública que foram parar lá por nepotismo tínhamos que desarticular toda a administração pública porque a maior parte das pessoas entrou lá por favorecimento de familiares deste ou daquele não adianta não adianta isso não é monarquia doutor Ganga não é monarquia não é monarquia não é monarquia é outra coisa o que nós temos que fazer doutor encarnação pimenta é assumirmos a nossa realidade por quê? por primeiro lugar sabe por que é monarquia? porque depois este tal que subiu lá porque o pai ou o irmão pós depois também vai puxar e então fica a sua família mas isto é a nossa realidade é transversal africana por isso é que no meu livro Tomada de Posse eu até digo assim não precisa haver eleições povo deixem as eleições eleições não sabe por que doutor sabe por que porque amordaçamos o povo e amordaçamos o dinheiro que é verdade doutor Ganga perdemos tempo nós deveríamos mesmo nos portar como africanos sabe por que porque assim haveriam nomeações haveriam substituições ou não tudo fica dentro só de um ciclo é verdade doutor Ganga é isso também o nepotismo é o contínuo é o contínuo da monarquia ou vice-versa há uma ligação nós não estamos a dizer que o nepotismo é uma coisa boa o que nós estamos a tentar é regular o nepotismo o que nós estamos a dizer aqui é que o nepotismo é transversal exatamente é o que estamos a dizer temos que regular a poligamia então andamos a fingir que as coisas não existem mas existem temos que regular a poligamia também a monarquia existe temos que regular o nepotismo o que nós não podemos fazer é encontrar soluções que não são nossas que não satisfazem mas quer dizer quer dizer que o agente público o gestor público em Angola a pessoa detentor de um cargo público é pressionado pela família a família que tem que ser educada no sentido de que a coisa porque o que é que se passa aqui de fato é que as pessoas acreditam mais na sua família do que na coisa pública o que é que se passa aqui é que o valor daquilo que é público é um valor deficiente as pessoas acreditam no pai delas no tio no primo no irmão e quando o primo ascende eu faço-me ascender também através da minha corrente sanguínea o que é que nós temos que fazer nós temos que regular nós temos que aprender a regular as coisas mas temos que regular com base em critérios que sejam não só socialmente úteis mas também que defendam os interesses das famílias porque não é mal nenhum não é mal nenhum eu preciso dizer isso às pessoas com clareza porque as pessoas vivem quer dizer metem-se a si próprias se nós hoje tirássemos as pessoas que foram nomeadas ou entraram nos locais públicos e ascenderam que não foram por famílias íamos ver que é residual a maior parte das pessoas ascendeu assim estamos a dizer que isso é bom não estamos a dizer que nós temos que regular isso tem que haver um limite porque é que está acontecendo na nossa sociedade para concluir porque nós queremos fazer um Estado com leis que não tenham atenção às famílias e as famílias protestam significa quando as famílias utilizam o nepotismo para ascender estão a dizer ao Estado que a tua maneira de funcionar não corresponde à nossa realidade é uma questão da poligamia nós legislamos que a sociedade deve ser monogâmica mas as famílias são poligâmicas então é uma disfunção e essa disfunção faz o que? criamos um Estado paralelo eu nomeio Francisco Mendes como ministro mas coloco o meu primo que tem mais poder que o Francisco Mendes esvazia o seu próprio poder então nós vivemos num Estado não é só o mercado paralelo que nós temos nem o mercado informal temos também um Estado paralelo porque os mecanismos de regulação estatal que nós temos não correspondem à realidade que nós vivemos doutor encarnação já lamos da solidariedade da ética da bondade da honestidade do trabalho quando nós falamos por exemplo do trabalho devemos sempre ligar o trabalho à ética até para falarmos da dentologia por exemplo eu sou psicóloga logicamente que eu tenho uma profissão que tem também critérios mas esta ética por exemplo relativamente à profissão a minha profissão o meu trabalho eu sei o que devo fazer e como fazer deve também estar regulamentado dentro por exemplo se nós formos na lei geral se formos na carta do ministério do trabalho onde estão todas as profissões e procurar o psicólogo clínico o que deve fazer o psicólogo clínico quanto é que ele deve ganhar o psicólogo do trabalho o psicólogo disse daquilo e daquilo não vai encontrar logo do ponto de vista ético mesmo havendo uma ordem de psicólogos que Angola reconheceu publicamente mas ainda tem trata com uma associação vê só tipo uma coisinha um embrião não estamos a valorizar a profissão do ponto de vista ético só existem os médicos e os juristas os psicólogos são um zero à esquerda isto é o problema de ética e eu quando faço a minha profissão quando trabalho na minha profissão eu trabalho como me apetece não tem nada que me regula não tem nada que me controle etc etc aí está o problema se nós queremos resgatar este valor mas qual valor existe alguma vez ética dentro das profissões existe alguma ética a esse respeito não há honestidade eu para ser para aplicar a ética eu tenho que ser honesta e falávamos aqui da questão por exemplo do nepotismo disse daquilo e da monarquia etc que existe estamos a fingir também que não existe eu vou oferecer a si Francisco Mano vou lhe oferecer dois livros na tomada de poço e também a serpente adotada e vai ver isso que estamos a tratar aqui está lá as pessoas não leem vou já terminar a solidariedade eu hoje passo pelas pessoas e finjo que eu não estou a ver essa pessoa eu pego num bebê e ponho no fogo e queimo isso é um problema de solidariedade também e a solidariedade começa na família eu sou capaz eu sou da mamá sou mamada pro Maico ou da OMA ou de um partido político eu vou ao hospital chamo a televisão para me filmar é que estou a oferecer um copo d'água Francisco Mendes e eu deixo a minha sogra a minha mãe a minha tia na cama a jazir a morrer e não deu sequer um comprimido e eu se me batem a porta digo olha é a mãe de chata já chegou e acabei de chamar a televisão para mostrar ao Francisco Mendes o mundo que eu estou a oferecer um saco de feijão a Teresa que não tem nada para comer doutora Teresa a nossa pastora a palavra não é isso referiu-se da palavra sim a palavra a palavra é bondade a palavra é bondade por exemplo é uma grande falta de ética a pessoa casar-se monigamicamente e tem uma vida poligâmica isso é um problema de honestidade é um problema da palavra ir com a palavra até o fim o bom nome o bom nome isso é muito relativo porque as vezes por exemplo é um filho de bom nome coitadinho de boas famílias defender o bom nome mas o bom nome está relacionado com o meu comportamento enquanto cidadão eu devo defender o meu bom nome não esperando que os outros fiquem a escrever panfletos olha a encarnação tem bom nome o pai dele era Antônio Gris Pimenta não os meus atos é que defendem o meu bom nome este é o meu ponto de vista o trabalho eu acho que as pessoas devem viver no trabalho aliás a bíblia e tudo está escrito até músicas o que não trabalha não come o que não sei quem não come o trabalho as pessoas devem trabalhar devem ter um tempo de retire quer dizer um tempo que vai descansar um tempo que vai desfrutar também as benesses desse trabalho e o trabalho deve ser remoderado em função da qualidade e da quantidade estou a dizer o que já para concluir doutora faltam dois é o trabalho e a vida a vida é fundamental eu vou falar do trabalho dá-me um minutinho rápido mas de só o trabalho por exemplo como é que o doutor Francisco Mendes compreende que um professor universitário ganha 120 mil quasas e o seu o seu o seu estudante que é ministro ou deputado ou não importa o que é ganha tem um carro todo preto que ninguém vê a cara dele e ganha não sei quantos tem guarda-costas a toda hora e pumento tem um turista até por o cão e passear na praia e o professor ordena transpirar por todos os poros e ganha 100 e tal e isso não é honesto outra coisa do trabalho que nós no país também não reconhecemos eu chamo a doutora encarnação pimenta porque ela fala muito bem para dar uma palestra de graça aos meninos não sei o que do instituto não sei o que não a doutora encarnação pimenta chega na livraria e compra cento e tal mil quasas de livros como é que fica portanto enquanto não valorizarmos também o trabalho das pessoas pela qualidade e pela quantidade os jovens que estão-se a formar hoje não sentirão que o trabalho é um grande valor e que o trabalho aqui é importante vão pensar que a vida é tão fácil como nós vivemos para finalizar a vida segundo as duas pessoas que telefonaram o doutor Albino Pacassi Paquice e António Correia referiram sobre um aspecto fundamental de todo este debate que está aqui não viemos aqui fazer nada se não vamos resgatar de facto a vida e resgatar a vida é também a tolerância respeitar o outro se o outro está a falar português ou está a falar quimbote eu tenho de respeitar se ele é alto ou baixo eu tenho de respeitar se ele é da igreja tal ou tal eu tenho de respeitar eu penso que isso é muito importante quando eu conseguir aceitar que o meu irmão é assim e ele é assim nós então estamos a respeitar também a vida por outro lado já para concluir a saúde a saúde a educação a água a alimentação a proteção dos cidadãos e isso é que determina a vida das pessoas sem o qual nós não estamos a falar de valor nenhum muito obrigado muito bem pronto já estamos no fim do nosso debate para terminar vamos começar então a ronda final e eu começo com o doutor Bangula Katuma para resumir que tipo de famílias é que nós queremos afinal depois de termos estado aqui a discutir há duas horas e meia nós queremos uma família em que os seus membros tenham igualdade igualdade de oportunidade para se realizarem enquanto indivíduos e esta família precisa de uma mulher mais disponível também para o trabalho e foi o que se fez libertou-se a mulher do trabalho e a mulher hoje ainda continua a ressentir de alguma discriminação no local do trabalho por conta da sua atividade maternal e as mulheres conseguiram emancipar-se nesses últimos anos com a figura da babá se a gente volta a fazer das mães babás elas vão perder o espaço que ocuparam no mercado do trabalho portanto há aqui o pro e contra eu não queria deixar isso em branco há o pro e contra dos três anos concluir precisamos de uma família em que todos os seus membros possam se realizar haja autonomia a respeito pelas diferenças intergeracionais uma família que esteja à altura do seu tempo que não se perca do ponto de vista das suas origens históricas mas que consiga resolver e responder os desafios do presente porque a vida se faz no presente muito obrigado doutora Teresa Neto que tipo de família você que pensa que nós estamos a construir ou que queremos para Angola para concluir a sua participação nós estamos a construir um tipo de família que é desvirtual porque não conseguimos passar o mínimo para poder então conviver em sociedade isso digo porque no nosso dia a dia na nossa relação na nossa forma de ser percebe-se alguns isso a começar mesmo nas escolas dos filhos onde as crianças hoje com menos de 13 12 anos tem a coragem de fazer chorar uma professora não é e isso os pais sabem mas que tipo de correção é feita eu acho por isso que eu digo estamos a construir famílias desvirtuais não estamos eu não concordo muito com a ideia de que a mulher foi portanto liberada para o trabalho através da babá penso que não há pessoas que não precisam de babá para poder trabalhar não precisa ter babá portanto essa questão aí é um bocadinho enfim é um bocadinho eu diria um bocadinho forçada deixa eu me que eu uso essa expressão porque nem todo mundo tem condições de ter babá cada um dentro do seu ambiente familiar procura a forma não é necessariamente uma pessoa remunerada a babá é auxiliar da mãe não necessariamente também tem auxiliar da mãe cada um procura uma forma de poder manter a sua família os seus filhos da forma como conduz porque até quando aparece uma terceira pessoa dentro do ambiente familiar também já interfere portanto às vezes as pessoas não querem interferência querem que os filhos tenham de facto sigam a linha que os pais querem não é à toa que muitos pais preferem que os filhos às vezes não vão não vão eu vou dormir eu vou passear na casa do tio fulano não é vai-se quando todo mundo vai junto depois volta-se todo mundo junto para evitar algum tipo de interferência é também um modelo quer resgatar a mãe doméstica quer resgatar a mãe doméstica não estou a resgatar a mãe doméstica não estou a resgatar existem mães trabalhadoras que não precisam de babá existem mães trabalhadoras estudantes que não precisam eu falo isso porque sou mulher e conheço exemplos de pessoas que de facto já para concluir eu diria também que hoje vivemos muitas formas de família mas todas devem ter um sentimento comum que as une que é o amor a fraternidade a forma de estar de ser enfim eu acho que isso aí é que é necessário dentro do ambiente familiar muito bem dá a palavra ao Dr. João Paul Ganga bem penso que o primeiro primeiro valor de uma família deve ser a liberdade porque as famílias são produtos de relações livres no mundo contemporâneo as pessoas criam as suas famílias de ou devem criar pelo menos de forma livre portanto a liberdade vem do amor vem da gratuidade portanto as famílias devem criar espaços onde não haja uma relação contabilística mas uma relação de graça de amor de fraternidade mas para isso é importante em primeiro lugar que se eduque as famílias por um lado e por outro lado que se financie as famílias nós temos famílias muito pobres com muita impossibilidade muita falta de poderem se capacitar elas próprias as famílias angolanas não tem capacidade de aprendizagem porque não tem recursos não tem e-mails e eu penso que hoje há um problema grave no nosso país que é a ideia de que a solução dos problemas está nas empresas há uma ideia que vai passando de que a empresa a célula principal da sociedade que a empresa é que gera competição é que gera emprego é que gera dinheiro eu penso que a família as pessoas é o elemento primarcial da sociedade se nós investirmos nas pessoas se nós investirmos nas famílias nós vamos ter uma sociedade melhor e penso que há um desinvestimento da família angolana há uma falta de apreciação das reais capacidades e potencialidades da família para terminar quero dizer que infelizmente não tivemos tempo para abordar a questão do feitiço que é um problema sério na família angolana das heranças que é um problema sério na família angolana infelizmente porque os problemas da família são tão vastos que não cabem em duas horas de programação mas que as pessoas devem perceber que se não respeitarmos as diferenças a poligamia a monogamia a homossexualidade as famílias monoparentais é importante que as pessoas percebam que não é um modelo acabado de família ou seja que a família é um processo de construção social permanente quer dizer que aquela família nuclear pai e mãe filhos que nós crescemos hoje alterou-se em muitos casos e é preciso respeitar e as moças mulheres lá em casa sobretudo as mulheres angolanas de uma maneira geral tem um bocadinho e é preciso evoluir nesse aspecto o preconceito contra a outra a nossa realidade de facto é poligâmica então as pessoas devem aprender que o João é monogâmico só tem uma mulher e faz ele bem não sou mulherengo é melhor ser honesto e termos os tais valores da honestidade da verdade da probidade do que estarmos a mentir que somos aquilo que nós não somos que é o que se passa nas cidades africanas por isso é que nós não avançamos porque nós vivemos realidades fizemos um discurso que não é nosso e acabamos por viver uma vida que não é nossa pronto a palavra doutora Maria da Incrição Pimenta pois eu quero dizer o seguinte lamento muito nós não termos falado ao longo do debate sobre a mulher rural todo o nosso discurso foi a volta da mulher do asfalto e o asfalto ainda é muito pequeno em Angola para 1.240.700 km² de extensão territorial e 1.650 km de extensão marítima portanto em todas essas extensões encontramos população embora assim como se fossem átomos espalhados no espaço mas ainda este tema tem que se falar um dia sobre a família segunda questão que eu gostaria que ficasse é o respeito mútuo no seio familiar precisa de se fazer trabalhar muito pelo respeito mútuo o tempo em si a sociedade só poderá ser equilibrada quando tiver famílias tolerantes uma família tolerante onde as pessoas são tolerantes onde aceitam as outras com os seus defeitos e com as suas virtudes estamos a criar uma sociedade também equilibrada onde nós aceitamos os outros e também nós ajudamos por fim quero dizer eu sou contra vou mesmo dizer pelas guerras intestinais que a África tem e a Angola sendo também um país africano nós deveríamos fazer uma coisa ou acabar com as eleições e deixar a população viver à vontade ou então dizermos que isso é uma monarquia que é para deixarmos de haver porque é muito complicado as pessoas não estão preparadas a África não estão preparadas para haver substituição e então temos estes problemas todos a própria família anda toda numa grande confusão ou os governantes resolvem o problema de uma forma séria ou nós andamos a brincar com coisas cheiras muito obrigada muito bem está então assim terminado mais um debate livre de hoje estivemos a discutir a família resgate dos valores morais e cívicos na próxima sexta-feira é mais um dia do especial Zimbo o programa de entrevista aqui na TV Zimbo e vamos ter como convidado Paulo Madeira presidente da Federação Angolana de Basquetebol numa altura em que existem muitas questões a se colocar como o caso Yanique Moreira que está a eletrificar as relações entre a FAB e os adeptos da modalidade também o estado atual de basquetebol angolano a preparação da seleção nacional senior masculina para o pré-olímpico são questões que vamos abordar na sexta-feira em direto aqui no especial Zimbo com o presidente da Federação Angolana de Basquetebol Paulo Madeira vai ser o convidado do especial Zimbo na próxima sexta-feira então está assim terminado o debate livre o debate livre em direto e com contraditório você só vê aqui na TV Zimbo a única televisão que lhe oferece este conteúdo diferenciado muito boa noite até a próxima terça-feira está acontecendo Legenda Adriana Zanotto